Ou vão lá, os prados na foto. Declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária para a Ferrovia dos Mineiros, da terceira sessão legislativa ordinária, da 19ª legislatura, a presidência registra a presença do vice-presidente da comissão, nosso querido deputado Gustavo Mitri, que tive notícias, Vânia, brilhou em Divinópolis. Presidiu a reunião da comissão em Divinópolis e brilhou. Diz que foi um espetáculo a reunião com a presença do deputado Gustavo Mitri, levando a mensagem ferroviarista na intenção de um trem turístico de Divinópolis a Oliveira. Está certo, Excelência? É esse o... Poderia usar o microfone para relatar a sua ida a Divinópolis, por favor? Bom dia, João, bom dia, Vânia, bom dia a todos. Na realidade, é um projeto da NEM Campos, com o prefeito de Itapcirica e os prefeitos de toda aquela região, com a participação do Herman e do César Mori. E o Domingo Sávio nos deu uma brilhante apresentação de tudo o que tem acontecido em Brasília também, e as ferrovias estão, de fato, tomando uma proporção diferenciada neste momento no nosso país. E o projeto do César Mori com a Herman, ele é passando também pelo trem de carga, pode ser que seja viável, não é, Vânia? A gente reconhece com os pés no chão que não é tão fácil, mas já existe uma luz no final do túnel, a gente já enxerga algumas possibilidades, mas o que não enxergávamos há dois anos atrás, um trem de cargas com possibilidade de vagão de passageiros saindo ali de Divinópolis, passando por Itapcirica, Carmo da Mata, passando por Oliveira e toda aquela região. Mas a Vânia, mais uma vez, abrilhantou a presença, com a sua presença, a reunião lá. E todos ficaram muito satisfeitos e uma presença muito, muito densa. Deputado federal, deputado estadual, Fabiano Tolentino, todos os prefeitos da região, prefeito de Divinópolis, prefeito ou vice-prefeito de umas sete ou oito cidades, não é, Vânia? Então, acho que mostra a importância, que eu tenho certeza, que nós que estamos aqui sempre tivemos, de colocar os trens nos trilhos, não é? Por aí. Obrigado, deputado Gustavo Mitri. Bom dia. Essa... Deputado Gustavo Mitri, trazer essas informações, e termos a Vânia também, o César Mori, todos lá, nos coloca, sem dúvida, dentro de um despertar ferroviário, Sérgio Motto, um despertar ferroviário, que você sonhou sempre, você, professor Coutinho, não é? Uma galera aí, lutadora, e que despertou um gigante. Oito prefeitos presentes. Imagine que coisa impressionante. Histórico, a superintendente ferroviária presente. Nós não tínhamos essa estrutura quando vocês começaram essa luta. Nós sonhamos com a retomada ferroviária e estamos vivendo o despertar ferroviário em Minas Gerais, não é? Com esse relato do vice-presidente da Comissão de Ferrovias. Não tínhamos Comissão de Ferrovias também, não é? Esse Sérgio aí, professor Coutinho, todos foram trilhando e fazendo muito barulho para despertar Minas Gerais. Parabéns ao Sérgio, Coutinho está aqui remotamente, André Tenuta, não é? São muitos os que seguraram o trem nos trilhos, não é? E deram a oportunidade de termos esse momento. Eu sei que nós ficamos meio desanimados com alguns acontecimentos, mas a verdade é que nós estamos avançando. O trem, ele saiu da estação, não está parado mais não. E a culpa é de vocês. Uma boa culpa, não é? Está conosco, para a nossa alegria, o deputado Mauro Tramonte. O deputado Mauro Tramonte, sempre tão interessado na questão ferroviária, lutando muito na região metropolitana, em relação à mobilidade, o povo sofrendo nesses ônibus aí, deputado Mauro Tramonte. E os ferroviaristas nos ensinando que um subúrbio resolve tudo isso, não é? Das seis grandes capitais brasileiras, só Belo Horizonte não tem trem metropolitano de passageiros. É algo inexplicável, não é? Temos um trem de 27 quilômetros, mas estamos com as nossas vias abarrotadas, como o deputado Mauro Tramonte tem mostrado todos os dias para todos nós. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o projeto ferroviário Belvedere Olhos d'Água na região metropolitana de Belo Horizonte, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, em meio do senhor André Magalhães, subsecretário cerimonial da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, informando o não comparecimento do prefeito na audiência. O prefeito de Belo Horizonte não comparecendo, e me parece também que não temos nenhuma representação da Prefeitura de Belo Horizonte, infelizmente. passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece as presenças de Aurélio Ferreira Braga, representando o Jamafra dos Reis, superintendente substituto da Superintendência de Transporte Ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres, SUFER, a NTT. Ele se encontra de maneira remota nessa reunião. Muito obrigado, senhor Aurélio. André Aon Martins Cardoso, representando Débora Maria Ramos do Nascimento França, superintendente da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais. Nosso caríssimo está remoto, Andréia. Muito obrigado, Andréia. Antônio Augusto Moreira de Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Minas Trilhos. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Leonardo Peixoto Carvalho Dias, diretor da Sociedade Mineira de Engenheiros, SME, representando Virgínia Campos de Oliveira, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros. Nosso amigo Leonardo está de maneira remota também. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM. Está remoto também, não é? André não aguenta toda hora vir de Ipatinga, Belo Horizonte. Eu passei lá outro dia, temos um trecho duplicado, ficou muito bom, mas a chegada em Belo Horizonte é dramática, não é? Sérgio Mota de Melo, diretor da ONG Apito. Está aí o Serjão firme. Álvaro Gonzaga, representante dos moradores do Vila da Serra. Cadê o Álvaro? Está aí de maneira remota o Álvaro. Que bom, não é? Vila da Serra acompanhando também. Bernardo Martins, diretor jurídico do Grupo AI e vice-presidente da Fundação Doimo. Muito obrigado pela presença. Elias Tergilene, fundador da Rede Popular Wyshopping, da Augusta Móveis e Fundação Doimo. Luiz Gustavo Vieira, geógrafo do Departamento de Projetos da ANDA, representando Elizabeth Lino de Oliveira, assessor institucional da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, ANDA. Afonso Alice Guimarães de Oliveira, arquiteto da Vila Arquitetura. Rômulo Augusto Drummond, técnico do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fã Minas Gerais. Ele está de maneira remota. Eu convido para fazer parte da mesa a doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Também, o presidente da Fundação Doimo, Elias Tergilene. Nosso lutador por essa causa, Sérgio Mota também, a mesa conosco, por favor. Nós sentimos falta aqui, e queria até pedir que Ricardo Coutinho fizesse um contato com o coronel Franck, superintendente da Superintendência do Patrimônio da União. A SPU é a responsável pela guarda daquele trecho. E nós não temos a presença de nenhum representante. Ontem, na audiência que nós realizamos para o projeto do Museu Ferroviário, na região do Belvedere, também a SPU não compareceu. Então, é importante fazermos esse contato, Ricardo Coutinho, para termos aqui a presença, mesmo de maneira remota, da SPU que foi convidada. Está certo, Márcio? Convidamos, não é, senhor Márcio? Nosso Márcio Júnior de Oliveira Rezende Silva, meu chefe aqui. Nós convidamos, não foi? A SPU está convidada. Então, vamos fazer um contato para que a gente possa ter a presença da SPU aqui. Queria agradecer a presença de todos. E, como um dos autores do requerimento, os outros são o deputado Gustavo Mitre, a deputada Laura Serrano e o deputado Coronel Henrique. Bom, essa é uma luta já antiga dos nossos ferroviaristas, da Frente Ferroviária Mineira, que é a recuperação da linha que passa pelo Belvedere, Vila da Serra, na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima. Essa linha, ela tem um grande potencial, já foi tentado várias coisas. No governo federal passado, queriam fazer um Minha Casa Minha Vida. Como a SPU é detentora da guarda da área, nós tivemos todos esses interesses de venda daquela área. Mas, ontem, nós tivemos uma audiência muito rica e que demonstra a fragilidade, a sensibilidade, a importância daquela área por conta de vários fatores. Não é à toa que o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional se encontra nessa audiência. Eles têm que guardar a visada da Serra do Curral, eles têm que guardar os bens ferroviários, eles têm a responsabilidade de guarda deles. É importante dizer que está tombado, toda aquela região se encontra tombada pelo patrimônio histórico nacional. Então, essa é uma parte importante daquela região. A outra é o Manancial do Cercadinho. Aí nós estamos falando de questão hídrica, questão ambiental. O Manancial do Cercadinho representa os últimos 2% de água que é coletada dentro do município de Belo Horizonte. O restante que abastece Belo Horizonte é Rio Manso, Várzea das Flores, Bela Fama, o conjunto do Rio das Velhas. Então, vemos o esforço da Copaz agora para trazer também a água do Paropeba. Esse é o grande desafio que nós temos, que é a guarda. E não vivermos como São Paulo vive hoje. Dentro do estado de Minas Gerais, você vê as placas. Manancial de abastecimento de São Paulo. A 100 quilômetros de São Paulo, a água é coletada para abastecer a cidade de São Paulo. Esse é o nosso futuro, se não protegermos as nossas nascentes, os nossos mananciais. Essa casa se manifestou no início da década de 2000. Em 2006, o governador à época, Aécio Neves, sancionou a lei que criou a estação ecológica do Cercadinho. Das unidades de conservação, a estação ecológica é a mais restritiva. Em tese, a Copaz não poderia nem coletar água. Não se pode tirar uma folha de uma estação ecológica. E compõe a estação ecológica, a área de recarga e também as áreas de amortecimento. Então, qualquer tentativa de construção impactaria imediatamente esse manancial. Nós já vimos um projeto que cria uma avenida junto com a linha férrea. Uma avenida com efluentes de diesel caindo no manancial, destruiria o manancial. Não é possível. Nós temos que entender também que esses 2% de água dentro de Belo Horizonte abastece o bairro Belvedere, abastece o bairro Olhos d'Água e abastece os 3 hospitais da região. Biocor, Hospital Vila da Serra e agora um novo em construção da Rede Dor. Então, é uma área muito sensível e que não permitiria uma intervenção muito forte porque nós perderíamos esse bem que pertence à população de Belo Horizonte. Não é isso mesmo? Quem mora no Belvedere usufrui, quem mora em Olhos d'Água usufrui, mas quem mora em Belo Horizonte, no interior, usufrui dos hospitais. Então, nós temos que ser rigorosos aqui na Assembleia Legislativa, na guarda dessa legislação. Nosso presidente da Fundação Dói, Elias Tergilene, tem dito da união dessa área toda do manancial também com o Parque Ageu Pio Sobrinho. Então, nós temos ali todas as condições para permanecer com esse manancial tão importante para nós. Então, a intervenção a ser feita naquela região tem que ter todos os cuidados. Por isso, ontem nós fizemos uma audiência com a presença da Copasa, com a presença do Instituto Estadual de Floresta, que é o guardador daquela área. E, inclusive, trago uma mensagem, tanto da Copasa, do IEF. Qualquer projeto deve merecer, primeiramente, um acompanhamento do IEF e da Copasa. Não adianta vir com um projeto pronto, nós mesmos, não adianta levarmos um projeto pronto sem poder ser mudado por conta dessas situações ambientais, porque não será aceito e nós teremos problemas no futuro. Então, ontem, tanto os representantes da Copasa quanto do IEF falaram comigo. Nós queremos participar da construção dos projetos junto com os arquitetos, com os engenheiros, com aqueles que vão propor esse projeto. Para que lá na frente não tenhamos que voltar, porque tem que ser com muito cuidado toda essa concretização desse projeto. Então, nós estamos tratando de uma das coisas mais importantes para Belo Horizonte e para Minas Gerais. E, quem sabe, para o Brasil, que é a preservação da água num local importantíssimo. É por causa do Belvedere? É. Mas é também para quem mora nos olhos d'água. Inclusive, pessoas que invadiram terrenos da própria linha. E é para quem usufrui dos hospitais. O excelente, o deputado Gustavo Mitter é autor desse requerimento também. Quer se manifestar? Não, está tudo tranquilo. Muito bem. Então, nós vamos ter uma apresentação. E eu solicito o Ricardo Coutinho, então, que continue tentando falar com a superintendência do Patrimônio da União, em Minas Gerais, para eles estarem presentes. Ontem nós perdemos a presença deles, porque não adianta ser uma área federal, tem a guarda federal, tem a guarda federal, mas tem todas as outras situações que são prioritárias. Não adianta querer vender essa área para quem? Para instalar o quê nessa região? Então, nós estamos alertas, atentos e preocupados também. Estamos preocupados. A Fundação DOEM faz alguns alertas em relação às movimentações de invasão da área da ferrovia. Outro dia, me encontrei com o Sérgio Mota andando lá, vigiando. Estava lá vigiando, andando lá na linha do trem, vigiando para ver o que estava acontecendo. Então, eu queria passar a palavra, então, inicialmente. Nós temos Márcio Coronel Henrique, autor do requerimento. Indago o deputado Mauro Tramonte. Tramonte, gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Mauro Tramonte está de maneira remota. Eu indago também se a deputada Laura Serrano se encontra e o deputado Coronel Henrique. Nós vamos ter a apresentação desse projeto. Será feita pelo Bernardo ou pelo Elias? Elias, não é? Vai fazer, não é? Então, o senhor tem o... Já está aí na agulha aí? Ótimo. Então, onde você quiser, Elias, ou aí onde você está, ou ali no parlatório, para você fazer a apresentação, você está com a palavra. Obrigado pela audiência de hoje, deputado João Leite, deputado... Gustavo Mitre. Gustavo, a todos vocês. Como o João Leite falou, é uma grande importância aquela área, por tudo que já foi falado. Nós, da Fundação, tem mais de três anos que a gente vem solicitando à União que aquela área tenha o destino para o qual ela sempre teve, que é a passagem do trem, da ferrovia. E nós solicitamos um trem turístico, que vai do Belvedere até o Inhotim, com a primeira etapa, Belvedere, Olhos d'Água, e com uma estação, conforme nós vamos apresentar o projeto. A área vem sendo invadida já há mais de três anos, não para de construir no leito da ferrovia, eles estão construindo ali no Olhos d'Água, e agora vem com uma ocupação do Belvedere, sentido Olhos d'Água, já tem várias barracas montadas lá. Nós, ano que vem, entramos em um ano eleitoral, será muito difícil tirar o pessoal de lá. Tem uma indústria da invasão que vai aproximando a época eleitoral, eles vêm com os ônibus do interior e montam as barracas lá. E aí nós vamos perder um trem turístico com geração de impostos, renda, empregabilidade, para a região metropolitana e até mobilidade, e vamos ganhar uma favela urbana na região mais cara de Belo Horizonte. Os projetos que vêm sendo apresentados de rodovias e outros temas parecem utopia, porque colocar uma rodovia do BH Shopping ao anel rodoviário, eu vim agora, sentido Zona Sul, o anel todo engarrafado, ou seja, essa avenida ia estar toda engarrafada até o Belvedere. E aí nós vemos vários projetos megalomaníacos, construção de prédios, especulação imobiliária. E nós queremos fazer um projeto pé no chão, aproveitar o trilho que está lá, aproveitar os dormentes. O parque já existe, ninguém precisa fazer um parque, está sendo equivocado a abordagem que está sendo feita. Ah, nós vamos construir um parque linear. Não precisa construir um parque linear. O que precisa é fazer a infraestrutura do parque, que já existe. Nós temos fauna, temos flora, temos espaço. As pessoas já ocuparam ali com caminhadas, com bicicletas. Então, nós precisamos fazer uma infraestrutura. E quando você voa, ou com o Google, ou com o drone, ou com o helicóptero, você vê o adensamento ali, você não tem mais área verde nenhuma. Você tem ali a Lagoa Seca, que é uma praça que dá engarrafamento de pessoas correndo ali. Você tem o Belvedere extremamente adensado. O lado de Nova Lima já tem mais moradores do que o Belvedere. E nós não temos nenhuma área verde que possa ser usada ali pela população. Unindo essa área verde a um projeto turístico, lembrando que a indústria que mais fatura, mais emprega, mais investe e não polui é a indústria turística, nós ganhamos na cidade de Belo Horizonte um equipamento turístico de lazer, cultura, gastronomia e um parque naquela região que faz fronteira com a Serra do Curral. Então, o nosso projeto é esse. Posso apresentar, João? Gostaria de apresentar as imagens. Nós estamos falando de um parque... Você quer, Afonso, fazer a apresentação conceitual do projeto? Bom, é um parque ferroviário linear de Belo Horizonte e nós até fazemos a brincadeira que trem é esse, porque nós, mineiros, temos no nosso vocabulário o trem. Então, nós estamos falando que trem é esse. Por favor, avance. Vivendo e reinventando a história é o que nós queremos fazer. nós queremos que aquelas crianças do Belvedere, os avós, os pais, usem o parque. É um equipamento para ser usado ao longo da ferrovia e que vai até o Polo Gás Cervejeiro e a grandes equipamentos, que é o Leroy, o Armazém 356, o BH Outlete e o Mercado de Origem. Então, nós estamos falando que essa ferrovia, essa mobilidade urbana, essa área de lazer, ela hoje vai a quatro equipamentos imensos da cidade que só tem a Nossa Senhora do Carmo ali, que já é extremamente engarrafada para chegar. Então, é uma forma de transporte. Uma nova visão de como pode ser o amanhã. Nós vemos as ocupações das cidades no Brasil inteiro, a Fundação tem projetos no Brasil inteiro, de forma extremamente irregular e não planejada. Como que nós queremos o planejamento urbano da última região da Zona Sul de Belo Horizonte? Nós queremos um planejamento urbano com áreas verdes, com mobilidade urbana, com turismo, com lazer e com gastronomia. Belo Horizonte virou uma piada, nós não temos turismo nenhum. E o estado de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, tem mais de 60% do patrimônio histórico do Brasil. E o estado não consegue ter mais turistas do que gramado. Nós, com ouro preto, tiradentes, águas termais, tudo aquilo que poderia ser um grande atrativo com o nosso jeito de ser hospitaleiro, de receber as pessoas, nós não conseguimos ter mais turistas do que gramado. Então, é nítido e notório que nós não temos cultura de turismo, nós não sabemos explorar o turismo. E temos aí a estrada real, nós temos muito patrimônio e não conseguimos fazer. Chega ao ridículo de um estrangeiro chegar no aeroporto e perguntar igrejinha, onde fica a igrejinha? Aí você vai lá na Lagoa da Pampulha, mostra para ele a igrejinha, ele pede água, não tem nem água no entorno, aí eu vou num caminhão de coco, apresento a água de coco, que é do Brasil, faço uma hora, vou no Porcão, para ele ver a favela ali do Morro do Papagaio, uma parte ali da cidade, depois nós vamos na Rua do Amendoim, na Praça do Papa, e ponto final, ponto final. No outro dia, eu pego para alugar um Havan, um motorista e levo em Ouro Preto. Então, a capital mineira não tem atratividade, tem boteco, nós somos a capital dos botecos, nós temos que sair dos botecos e pensar nos grandes equipamentos. Avança, por favor. o histórico da ferrovia, o histórico da cidade, o histórico da matriz econômica do Estado, que é a mineração, com as ferrovias lá no Norte, o minério nosso aqui começa a perder viabilidade, não é que o minério acaba, acabar ele vai acabar, mas ele vem perdendo viabilidade econômica. A partir do momento que você constrói ferrovias no Norte, no Nordeste, onde tem um minério com um porto perto, você sai do modal caminhão, você perde competitividade no minério de Minas Gerais. E hoje, o que nós temos como PIB é o minério, é a agricultura. Quando a gente fala da ferrovia, do turismo, do mercado de origem, dos grandes equipamentos, a gente começa a mudar a matriz econômica do Estado, com empregabilidade e renda. Avança, por favor. Ações emergenciais. Aí, Afonso, eu vou te pedir, você é a pessoa ideal para fazer essa apresentação técnica do projeto. Eu gostaria que você fizesse a parte técnica. Afonso é o arquiteto que vem que é ali que a gente faz as... Afonso Alas Seguimarães de Oliveira, arquiteto da Davila Arquitetura. Davila, por favor. Davila? Davila. Ok, o Elias está falando tão bem que não precisa da gente reforçar em nada. Mas, enfim, como o próprio deputado João Leite já disse, a gente trabalhou nesse projeto com a expectativa de gerar esta recomposição dessa linha. Essa recomposição dessa linha, ela tem uma função especial no sentido de, como o Elias disse, de sair do Belvedere e chegar em Otim. Essa primeira etapa é até olhos d'água. E ela significa muito o que o deputado João Leite disse. essa situação de preservação, preservação da Serra do Curral, preservação dessa área de Parque Manancial do Cercadinho é fundamental para o conceito desse projeto. Então, basicamente, basicamente, como o Elias também já colocou, esta linha existe, essa dinâmica do parque também, de uma certa maneira, já existe, já existe uma metrópole, uma cidade de Nova Lima, em Belo Horizonte, em volta desse espaço. Esse espaço está pronto para ser ocupado com essa infraestrutura. O nosso desejo é que você possa sair de casa, chegar até esse espaço, ter o seu circuito de lazer, ter as suas caminhadas, fazer os seus encontros com os amigos, curtir o trem, esse trem que está na alma do mineiro, esse trem faz parte da nossa essência, quer dizer, se julgar essa linha como um espaço de não vivenciar essa nossa identidade, essa nossa relação com o trem, eu acho que é um absurdo. Então, o nosso desejo é que a gente faça esse parque linear, esse parque linear nessa primeira etapa que vai atender basicamente a cidade emergencial que está entre Nova Lima e Belo Horizonte, mas também vai atender a esse espaço de turismo como o Elias está dizendo. Quer dizer, nós vamos ter, assim como tem em Nova York, um espaço de recuperação do parque linear de Nova York, por que não para Belo Horizonte nós termos uma situação como essa? Isso vai acontecer numa primeira etapa valorizando quem mora ali por perto e toda a população mineira e toda a população de Belo Horizonte, assim como os turistas que porventura possam ter a curiosidade de visitar e andar de trem, andar de trem no sentido gostoso da palavra, pegar uma estação, parar num ponto de trem como nosso artista Milton Nascimento sempre fala, quer dizer, é idas e vindas, é ponto de chegada, mas também é ponto de partida. Então, esse espaço do Belvedere, essa esplanada do Belvedere, ela está contida de espaços de convivência, espaços de museu, espaços de lazer, espaços para crianças, espaços para ciclovias, espaços para caminhadas, espaços para vivenciar o que existe no entorno, como esses equipamentos que já estão lá. Então, esse nosso desejo é de que, nessa primeira etapa, isso aconteça de imediato, criando um grande parque para Belo Horizonte. E um parque aberto, não é um parque fechado como o parque que nós temos do centro, o parque municipal, onde a gente tem um portão, lá não, é um espaço que você atravessa de um município para o outro, circula através dos espaços de urbanos que já existem em volta, pode pegar esse trem que já está sendo viabilizado por uma litorina, que vai até o Olhos d'Água, vai usar desse espaço do gastronômico que a gente já tem nessa região, quer dizer, é incentivar o que já existe, com o objetivo da preservação. a preservação do espaço da água, a preservação dos aquíferos e a preservação da serra. E, de uma certa maneira, contendo, vamos dizer assim, o carro. O carro não é o nosso objetivo, o carro é uma situação que, porventura, nesse espaço específico, ele pode atrapalhar, ele vem atrapalhar nesse sentido. Então, o nosso projeto, que não é nosso, quer dizer, é um projeto em comum, quer dizer, a Dávila dá cara a essa situação. Existe um filme que, porventura, a gente pode passar, que talvez seja mais claro do que eu ficar falando. Nós vamos avançar aqui nos slides e aí a gente passa o filme. Pode ser? Então, mais um. A localização, não é, Afonso? Sim. Ela vem da portaria da Vale e vocês podem perceber que ela vem cortando toda a parte da Mata do Jambreiro e a saia, que é a área de amortecimento da Serra do Curral. Perfeito? E vem até os olhos d'água. Interessante que essa linha férrea ela vai até o barreiro, não é? E aí a gente pergunta onde nós vamos colocar os invasores, porque ela foi invadida dos olhos d'água até uma parte ali. O governo do Estado tem um terreno ali da Codemig, ali que é uma disputa entre a Manesma e o outro pessoal na saia ali da Serra do Rolamos. Esse pessoal poderia ser alocado lá. Então, nós estamos falando de uma ferrovia que vai de museu a museu, tendo a parada ali no Olhos d'Água, que hoje é o Parque Gás Cervejeiro da cidade, com grandes equipamentos, grandes shows, e a gente mitigaria todo o impacto com essa linha ferro usando esse modal. Avança, por favor. E aí a gente tem a Portaria da Mina, o Viaduto do Jambreiro, a Ponte do Belvedere, Viaduto da Alameda do Morro, Estação Belvedere, com o Museu, Viaduto da Estrada de Nova Lima, e aí a gente começa a margear, depois da Estação Belvedere, todo o manancial da Estação Ecológica do Cercadinho. Ou seja, não precisa ser cientista maluco, não precisa contratar um tanto de laudos, de técnicos, todo mundo sabe que as montanhas de Minas são grandes caixas d'água. Então, quando chove, elas acumulam toda a água, evitam as enchentes e depois sangram a água ali. Por isso que chama óleos d'água. Então, já houve uma ocupação grande aqui, no alto ali do Seis Pistas e uma parte ali do Belvedere e já adensou. Então, parece que nós somos todo mundo assim... Me engana que eu gosto. Ah, por que Belo Horizonte está dando enchente? Está dando enchente, gente, porque asfaltou, cimentou e vai continuar dando. Não tem... Quando você pega o mapa de Belo Horizonte, você tinha na Serra do Curral o que você tem hoje lá na Serra da Moeda, que é a bacia do Paropeba, a montanha toda sangrando e jogando no Arrudas ali. Aí, tapumou tudo. Botou manilha nos córregos, botou asfalto, vai dar enchente. Nós estamos vendo agora o fogo queimando as matas, as montanhas, aí começa a chuva, a gente vê as enchentes. Para resolver, vai ter que desapropriar o Lourdes ali, desapropria tudo e faz ali uma grande calha, aumenta o Arrudas e tudo, ou então a gente vai pensar num planejamento urbano diferenciado. Não dá para continuar estragando a cidade. Tem certos projetos que chamam Estraga a Cidade e Acumula Dinheiro. Não dá mais. A gente precisa pensar um pouco diferente. Avança. Equipamentos, com forma de disponibilizar melhores condições, abrigo, serviço, principalmente criar pontos referenciais ao longo do percurso. Foram propostos vários equipamentos para lazer, como ciclovia, transporte ferroviário, portaria, estações, plataformas de embarque, passarela, praças, pre-cloud, pistas de caminhada, academia ao ar livre, ciclovias, mirantes, ou seja, nós estamos falando de infraestrutura. O parque já existe. Nosso projeto não é construir um parque linear, é fazer a infraestrutura para que a população use melhor aquela área. Avança. Quer falar, doutor arquiteto, da tua obra? Olha lá. Nós já estamos dizendo aí de um início que é uma visão que a gente tem de um possível portal e um mirante para ver Belo Horizonte de cima e para ver as nossas serras. Então, isso já é um portal de acesso do parque. Ele começa lá na Mina do Vale e aí a gente inaugura isso como um marco mesmo, um elemento que define o início de onde parte o trem. É a primeira estação nossa, é esse portal de acesso. Pode passar, Silvio. Pode passar. É a mesma coisa, a gente está vendo a relação dele com o entorno. Pode passar. Essa visão de que a gente vai para as montanhas para uma questão de respirar diferente, de ver a vida diferente. Eu acho que é bem poético o fato de quantas vezes a gente vai olhar Belo Horizonte através do mirante do Mangabeiras. Aqui a gente vai olhar Minas, a gente vai olhar o estado inteiro, vai olhar as montanhas, vai olhar esse espaço que a gente imagina, espaço de relaxamento, de calma, de mais etéreo, vamos dizer assim. Pode passar. Aí já é a estação com o Museu Belvedere. A gente imagina que esse parque, considerando que ele também é um espaço da própria Ingotim, que a gente tenha esculturas ao longo desse parque, que a gente tenha obras de arte ao longo desse parque e que a gente possa também fazer o Museu do Trem, que a gente possa fazer ali também a memória das nossas vivências e recuperar, vamos dizer assim, a história do trem. O próprio Museu do Trem é o trem vivendo ali, é o trem funcionando ali, é o trem sendo utilizado ali. Além disso, a gente gostaria que essa estação do Museu Belvedere também fosse um museu voltado para as artes também, como é um parque aberto do Ingotim, aqui também seria um outro ponto, um outro braço do Ingotim. Uma extensão do Ingotim. ao Belo Horizonte. Engraçado, porque tem vários belo-horizontinos que nunca foram no Ingotim. É o maior museu a céu aberto do planeta. Vários estrangeiros vêm ao Ingotim. Um acesso extremamente difícil, o acesso é feio. Se a gente conseguir levar essa ferrovia até o Ingotim, nós estamos falando de 30 mil visitantes por mês. Nós estamos falando de um projeto, pessoal, que é um projeto da cidade. várias vezes eu vejo falar o projeto do Elias, o projeto do Fulano, do Ciclano. Esse projeto é da cidade de Belo Horizonte. Nós temos que entregar isso para a cidade, porque nós, daqui uns dias, vamos passar. Nós vamos morrer e a cidade vai continuar. A gente tem feito vários modelos de concessão, vários modelos de PPP, onde a população local entra no consórcio. e as associações do Belvedere e do Vale dos Cristais, elas têm que estar nesse consórcio. Essa licitação tem que contemplar as pessoas para a gente ter a sensação de pertencimento, de ser dono da cidade. Muitas vezes, a cidade falta dono e o dono é o morador. Então, estender o Inhotim, fazer essa Brumadinho, Belo Horizonte, estender ali Olhos d'Água, Nova Lima, todo esse contexto, ele é muito importante para a região metropolitana. Então, nós temos sim que olhar isso de forma macro, não é olhar espaço Nova Lima, espaço Belo Horizonte, parque linear. Pensar dessa forma é pensar muito medíocre, é continuar na mediocridade. Para a gente sair da mediocridade, nós temos que pensar não em Belo Horizonte, não em Nova Lima, em região metropolitana. O impacto disso na economia da cidade, o impacto disso na cultura, na arte, no lazer, nas inundações. Isso é esse projeto. É bom a gente falar de construção, de empilhar tijolo, é o que todo mundo faz, vamos empilhar tijolo e vamos vender o mais caro possível. Aí olha para o lado, está tudo inundado, tudo estragado e depois ninguém come tijolo, ninguém vive tijolo. então vamos um pouco abrir as nossas cabeças para esse projeto, pensar de forma macro nesse projeto. É só um parêntese para a gente continuar falando da infraestrutura. Vai, Afonso. Muito bem, eu tenho um sonho com isso sendo edificado, da gente chegar numa estação dessa com uma motocicleta ou com uma bicicleta, colocar dentro de um trem, sair com isso para fazer uma parada no Olhos d'Água em Birité ou em alguma região até e aí sair, fazer uma trilha por meio das montanhas, fazer uma caminhada com a família, voltar, botar a bicicleta de novo no trem e voltar para a casa de Belo Horizonte. Quer dizer, essa situação em que o trem vai poder atrair um turismo específico dentro dele é muito interessante e fora dele. Eu posso almoçar dentro do trem, eu posso fazer um dia, um dia de domingo em que eu vou para um passeio nesse trem, passar um dia passeando no trem, olhando a paisagem, olhando as minas, fazendo caminhadas, fazendo, almoçando dentro de um vagão. Essas situações são muito ricas de possibilidades. As histórias que a gente tem também vivenciadas por quem vivenciou a era do trem, por que não retomar isso, ainda que com essa memória afetiva que a gente tem. Pode passar. Estação. Está aí. A estação ela também tem essa possibilidade do encontro, do espaço de lazer, etc. Pode passar. Essa litorina já está pronta. São duas. Nós estamos com ela pronta. Essas grandes arquiteturas em que a gente... Só uma pergunta, professor. Essas litorinas são movidas a... Hoje elas são movidas, João, a diesel e que a gente quer passar para gás. com o projeto da Gasmig junto com a gente e fazer todo o projeto a gás. Até é muito interessante porque é o mesmo motor. Você só... Você tira um motor e coloca o outro motor. Isso é muito bom e vai poluir menos, vai fazer menos barulho e não vai ter o risco de transbordar nada no manancial. Isso é muito importante. Sem dúvida. A nossa expectativa também de usar muito dos equipamentos do nosso desenho, os designs das nossas estações e pontos de partida. Eles trabalham com o cortém, com o minério, com a chapa, a chapa vermelha, a chapa da canga. Essa identidade que a gente tem e que é tão comum nos grandes berais que aconteciam ou que acontecem nas grandes estações com balanços generosos onde as pessoas ficam por debaixo ali do sol esperando o trem chegar. pode passar. Essa é a estação óleos d'água. E as passarelas? Nós temos que vencer algumas rodovias, alguns espaços onde você tem desníveis. E essas passarelas, a gente imagina que elas sejam delicadas, que elas sejam praticamente pontes e espaços com brizes e com elementos verticais que fazem o guarda-corpo dessa situação e saem daquela relação que a gente conhece hoje, daquelas estações, daquelas passarelas que não são utilizadas porque não são atrativas, não tem interesse em que as pessoas utilizem. Nesse caso, a gente imagina que são espaços de convivência também, além de simplesmente um percurso, de vencer um desnível. Avanço. Pode passar? Bom, esse é o parque que o Elias falou que já está pronto. Então, é basicamente caminhar ao lado do trem e ao mesmo tempo com bicicleta, a pé, olhando o nosso cerrado. Essa imagem é muito emblemática porque quando se fala vou construir um parque, não, a natureza já construiu o parque. Olha lá, ele está lá. Nós só vamos adequar a infraestrutura. Então, quando se fala vamos fazer uma avenida e vamos construir um parque, não, espera aí, a frase está errada. Nós vamos destruir o parque, fazer uma avenida e cimentar o resto e chamar de parque linear. Não é esse o projeto. Isso aí está sendo assim, a gente tem que sair da mineireza. A gente tem que começar a colocar as cartas na mesa e apresentar para que a população que já ocupa o parque, para que vários entes tenham acessibilidade à verdade. Os projetos, eles precisam ser adequados, mas não se pode dizer que vai construir um parque linear. o parque já existe. Vamos fazer infraestrutura. Se a gente partir para uma avenida, nós vamos destruir a arborização que tem, fauna e flora, fazer uma avenida, depois nós vamos encher de cimento, que vira um trocador de calor, você toma o sol na cabeça e toma o calor de baixo para cima, para ficar passando aqueles carrões que ficam ali, as motos, aquele barulhão, e aí a gente perde toda essa área de fauna e flora. Então, essa imagem é muito emblemática. E o caminho, eu convido a todos os senhores, vocês podem parar o carro ali na portaria da Vale e ir a pé andando. É um belo passeio. Sábado de manhã é cheio de gente, de bicicleta, fazendo caminhada, cachorro e tudo. Então, a população já ocupou. Ninguém está aqui inventando a roda, não, tá, gente? Ah, nós vamos fazer um parque. Não, a população já usa aquilo, entende que é um parque e não tem infraestrutura. É isso que nós estamos querendo fazer. E aí eu vejo vários projetos, ah, vamos fazer a área comercial. Poxa, não, espera aí, é o parque. Vamos fazer um parque. Já vejo falando dos prédios que estão ali nos seis pistas quebrar as lojas e invadir a área do parque com estacionamento. Não, não é isso. É manter e ampliar o parque. Nós não podemos pensar ali como especulação imobiliária, nem residencial e nem comercial. Senão, eu pego ali, falo que é um parque e transformo num shopping, a céu aberto. Então, não é isso. Nós estamos falando em uma área verde e presentear a cidade de Belo Horizonte com a infraestrutura. o que nós vamos ter ali que às vezes as pessoas até ficam debochando, a barraca de coco é a barraca de coco, é o café, é o café. A gente sabe manter e ganhar dinheiro sem fazer mais do mesmo, sem ficar empilhando tijolos, sem ficar fazendo loja e sem ficar fazendo estacionamento. Belo Horizonte é assim, prédio, loja, estacionamento. E nisso tem que virar a conta do imobiliário. Não é isso. O projeto é muito mais do que tijolo e concreto. Avança. Eu não sei o tempo que a gente tem, mas eu acho que as imagens agora são mais referenciais. Essa ideia da vegetação do cerrado, da recuperação dessa área de cerrado e da vegetação das nossas espécies que às vezes ficam detonadas, vamos dizer assim, pelos empreendimentos que tropicalizam uma área que é um cerrado. Então, ambientalmente, é muito interessante, muito previsto que a gente faça uma recuperação dessa paisagem como uma espécie de cerrado. pode avançar. Aí, a nova imagem também, né? Pode ir. Avança. Aí, o que tem lá hoje... As várias possibilidades de circuitos, né? De circuitos. É. Avança. Aí, são imagens conceituais, ilustrativas também, de bem-estar, de convivência. nós queremos café, queremos água de coco, pipoca. É. Pode passar. Nós queremos mostrar um novo jeito de ganhar dinheiro no imobiliário que não seja estragando a cidade. Isso é o que a gente vem propondo. E aí, em algumas paradas do trem, esses elementos que são estações esculturais, né? Essas estações podem, ao longo do trajeto e da linha, é acontecer para você embarcar, desembarcar. São elementos de cobertas, mas também esculturas que vão estar ao ar livre, né? Avança. Avança. Mais um mirante. Mirantes, mirantes. É. Avança. Lazer infantil, né? É. Possibilidades da criança utilizar espaços que não... E esse é o trecho que a gente chama de primeira etapa, né? Essa também é uma imagem emblemática, né? Olha aí o que que fizeram. Adensaram, 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 não pensaram nas calhas viárias, estragaram a entrada da zona sul de Belo Horizonte. Isso aí é assim, mostra a falta de planejamento, mostra a incapacidade nossa dos mineiros em mobilidade urbana, planejamento de cidade, bem-estar, vida, né? Vida. Então, é uma vergonha. Hoje, engarrafa lá no Alphaville. Eu moro, eu moro no Alphaville quando eu estou em Belo Horizonte. Tem dia, eu vejo nos grupos, é até piada, como é que está a estrada hoje? Está descendo, não está? Está engarrafado, quebrou um caminhão. Engarrafa tudo, ninguém vai trabalhar. E aí, a frase que fica aí, tem que vender o apartamento de 20 mil reais um metro quadrado e colocar junto o helicóptero, porque só vai sair dali de helicóptero. E, lembrando, eu sou de Nova Lima, nasci em Nova Lima, sei como que se deu aqueles alvarás de loteamentos, aquilo tudo, e aí, o planejamento é sair adensando Nova Lima ali para trás, jogando esgoto nos córregos, ou seja, a gente tinha os córregos ali maravilhosos, com capivara, com paca, com peixe, agora derrama esgoto, é isso mesmo. A gente tem que fazer dinheiro, gente, estragar a cidade, fazer dinheiro. E depois, a gente tem que lembrar que ninguém come dinheiro, não é? Tem formas de ganhar sem estragar. Crescimento sustentável é o desafio do planeta. E aí, a frase é a seguinte, quem não tem competência é que não se estabeleça. Se as pessoas não estão conseguindo fazer a ocupação urbana ganhando dinheiro de forma racional, troca de ramo, pô. Mas não dá mais para ir dando alvará para fazer isso aqui, olha que foto que a gente tem ali, olha que loucura. E quer ir para trás também adensando. então, tem que ir lá na cultura e pedir para fazer um túnel na Serra do Curral. Não tem calha viária, não é uma avenida ali que vai resolver. Essa avenida, ela tem duas opções, ou ela joga na Nossa Senhora do Carmo que já não comporta mais, está engarrafada também, ou joga no anel que não comporta mais. Não pode quebrar uma bicicleta no anel, engarrafa tudo. Então, olha a imagem que a gente está tendo. Então, fica aí para vocês essa imagem. Avança. Acabou. Vamos só passar o vídeo que vocês veem isso aí funcionando e é isso aí. E aí Amém. Amém. E a vista da mata do jambreiro, da região ali de Nova Lima. O parque já existente, a gente quer plantar mais IP, IP é a árvore do Brasil, quer recompor a fauna, os macacos, os pássaros, a estação com o museu, as litorinas. Amém. 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 Não está na construção, está na operação. Na mão de quem se encontra a dinamite é que nós vemos a utilidade. Tem pessoas que você coloca uma dinamite na mão dele, ele vai lá, joga no outro, mata pessoas, faz guerras. Tem outros que abrem ferrovias, constroem pontes. Então, nós não estamos, o que tem que ser julgado nesse certame, nessa PPP, não é somente o melhor projeto, é a operacionalidade do projeto. Nós operamos da seguinte forma, nós temos ali a favela do Morro do Papagaio. É uma favela onde a gente tem a base da central única das favelas há muitos anos. E nós sempre estudamos as vocações das favelas. Morro do Papagaio tem salgadeira, tem costureira. É uma favela que a característica dela, a matriz econômica dela é o serviço. Ela presta serviço ao Santa Lúcia, ao Belvedere. Então, ali nós temos os pedreiros, nós temos os jardineiros, os motoristas, as costureiras, manicure, pedicure. Então, esse parque, nós queremos operar ele. É asfalto e favela, trabalhando junto e misturado, na simbiose que a gente tem hoje na zona sul da cidade. A gente tem o Morro do Papagaio, tem o Santa Lúcia e o Belvedere. Esse parque, ele tem que ser todo operado pela mão de obra da favela, da ocupação que tem ali. E aí, muitas pessoas falam, poxa, a favela, a favela, a favela já está dentro das nossas casas. As pessoas falam, poxa, eu tenho medo da favela. Aí ele nem sabe onde o motorista dele trabalha, que o motorista dele mora, e ele dá sempre uma malinha de dinheiro para o motorista pagar as contas, e o motorista mora na favela. A empregada que ele deixa os filhos dele mora na favela. Então, a característica da zona sul é a zona sul, que é uma das áreas mais ricas do Brasil, incluindo Nova Lima e ali, e a favela no meio. Então, esse parque, ele tem que ser os jardineiros, o doce, o salgado. É um projeto socioeconômico, onde a gente ameniza as tensões. Se nós não preocuparmos numa inclusão social, através do trabalho e do empreendedorismo, os prédios que estão sendo construídos, tem que vir o prédio, helicóptero para sair de lá, e quando você conseguir sair de carro, o carro tem que ser blindado. Por quê? Porque nos projetos que são feitos, não contempla essa divisão econômica. Cada macaco no seu galho. Se a favela cruza os braços, a cidade para. Porque quem é que vai varrer o chão aqui da casa? Quem é que vai pintar? Quem é que vai dirigir o ônibus? Então, todos os nossos projetos, nós trabalhamos numa forma operacional, onde a gente chama os empreendedores da periferia ou da favela para ocupar aqueles espaços. E o mais engraçado é o seguinte, que lá em Lourdes tem um salão de beleza, onde a cabeleireira, que mais é... todo mundo quer fazer a escova com ela, ela mora no Morro do Papagaio. Então, se a gente tiver um parque desse, com um salão de beleza, onde a manicure e a pedicure da favela estão lá ganhando o dinheiro dela, o parque se torna autossuficiente em um grande projeto de empreendedorismo, renda, empregabilidade. Não dá, como no Rio de Janeiro começou a fazer, pegar o McDonald's, colocar lá na Rocinha, e quem era dono do McDonald's era o Lourinho, lá da Barra, entendeu? Então, você não está distribuindo renda. Então, esse projeto do parque, ele entra num projeto de distribuição de renda através do trabalho e do empreendedorismo. Então, tudo ali é autossuficiente. Esse é o projeto que a gente pretende fazer para ali. O resto é muito bom da infraestrutura, mirante, árvores, pá, 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 mas não é assim. Nós temos que pensar na operacionalidade daquilo ali de forma sustentável ao longo dos anos. É isso, é o nosso projeto. João Leite, muito obrigado. Eu vejo que, se não fosse o seu trabalho, a gente não avançaria. Nós estamos avançando no Brasil inteiro, no Estado. Eu vou te entregar na mão, João Leite, porque você tem sido o nosso padrinho, o acordo de investimento que nós temos com o governo do Estado e geração de 16 mil empregos. E somente com os oito mercados de origem que nós estamos fazendo na cidade, que é iniciativa privada e uma PPP com a Prefeitura, a gente já vai anunciar os 10 mil postos de trabalho. Então, nós estamos cumprindo a meta de 16 mil postos de trabalho, equilíbrio socioeconômico, equilíbrio ambiental e sem construir nada. Ou seja, olha que absurdo. Nós estamos pegando o que já estava construído na cidade, o que estava abandonado, e estamos ocupando de forma inteligente. É motel velho, é mercado velho, e fazendo uma geração de emprego e renda, onde a gente traz a pessoa do campo, os produtores do campo, e a turma da cidade distribui. Então, é o maior projeto de agricultura familiar do país, começou em Minas Gerais. A ferrovia faz parte desse projeto. É com a ferrovia que a gente vai trazer o queijo, a cachaça. Ela é a cultura, é a arte. Então, sem ela, o projeto fica manco. É isso que eu gostaria de passar para os senhores, essa mensagem que não é um projeto arquitetônico, não é um projeto de construção civil, é um projeto de empregabilidade e renda para mudança de matriz econômica na capital mineira. Obrigado. Muito obrigado, Elias, por essa apresentação. Eu queria pedir licença para a gente encaminhar, tanto para o IEF quanto para a Copasa, eles estarem acompanhando essa iniciativa tão importante, esse projeto, e discutirmos este projeto também. Vamos ouvir o Luiz Gustavo Vieira, geógrafo do Departamento de Projetos da ANDA, representando a Elisabete Lino de Oliveira, da Assessoria Institucional da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Use, por favor. Parabéns, viu? Tá. Obrigado. Parabéns. Obrigado pela presença, Luiz Gustavo. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Parabenizar a Comissão Proferrovia, João Leite, Laura Serrano, Gustavo Mitre, a Secretaria de Infraestrutura, o Marcato, a Vânia, que está aqui, a Mila, também, da Secretaria, todos trabalhando junto com as ferrovias. poderiam compartilhar a apresentação? Gostaria de comentar que existe na UFMG um laboratório chamado TREM, Transportation Research and Environment Modeling, que é do professor Rodrigo Nóbrega, que é líder desse laboratório, e ele trabalha com ferrovias abandonadas e com toda a infraestrutura. Eu trabalho com ele lá, nós estamos à disposição para pensarmos quais seriam esses futuros para essas ferrovias no estado de Minas Gerais e no Brasil. Pode passar. Gostaria de falar um pouco sobre a inserção local da região onde estão propondo esse parque linear, a importância ecológica. Em 2008, o Instituto Citadual de Floresta fez um desenho de corredor ecológico para essa área. Esse estudo está de posse do Instituto Citadual de Floresta. A Anglo Gold Achante, através de um termo de ajustamento ou de uma compensação, eu não sei, também fez um desenho de corredor ecológico para aquela área. A Agência Metropolitana, através do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o PDDI, também fez um desenho a trama verde, trama azul e verde para aquela área. O Vale do Sereno também fez um desenho de corredor ecológico para as suas áreas verdes. A Fundação Promo Tuca também fez um desenho de corredor ecológico em 2013. O Plano Diretor de Nova Lima prevê também o fluxo gênico para aquela área também. E os condomínios, Jardim Naves, Jardim da Torre e Jardim Mangabeiras, em 2018, também fez um desenho de corredores ecológicos para aquela área. Pode passar? Aí nós vamos observar no mapeamento. Em preto, tem a linha férrea, proposta. A linha férrea passa pela estação ecológica de Cercadinho, conecta a Mata do Jambreiro até o Rola Moça e conecta todos esses corredores ecológicos, inclusive no Plano Diretor de Desenvolvimento Metropolitano, o PDDI, que sobrepõe o PDDI, a trama linha verde, devido à importância por recursos hídricos e da biodiversidade. Pode passar, por favor? Qual que é a inserção global desse projeto? Na década de 60, houve o início do abandono de ferrovias no mundo. No mundo todo, eles começaram a abandonar as ferrovias por vários motivos. somente na década de 90, as ferrovias abandonadas passaram a ser vindo como espaço de reuso diverso. Nos Estados Unidos, nós temos o Trail to Trails Conservancy e, na Europa, a gente tem o Railway to Greyway. Ferrovia verde para o Caminho Verde. Então, existem vários projetos no mundo de reuso de ferrovia. Pode passar, por favor? Nós fizemos uma busca científica lá junto com a UFMG, tentando identificar quais eram os trabalhos que tratavam de ferrovias abandonadas no mundo. Nós identificamos 114 artigos científicos. Em 97% dos artigos, eles tratam de ferrovias abandonadas para uso público recreativo. Vai na linha do que está sendo proposto pela Fundação Doe, Mudávila e pela ONG Apito. 82% desses trabalhos trazem os benefícios econômicos do reuso das ferrovias abandonadas. 52% dos artigos tratam de corredores ecológicos e 21% da vida silvestre. Os outros eram temas que nós tratamos nos trabalhos. Pode passar, por favor? Nós fizemos alguns cenários para o reuso dessas ferrovias abandonadas. Qual o primeiro cenário? É o cenário presente, que é o abandono da área. Aí tem uma imagem de um talude ocupado, aí eu até gostaria de perguntar para a comissão pró-ferrovias. Esse talude não foi feito para a ocupação urbana. Se acontecer um deslizamento desse talude, esse talude tem um corte extremamente íngreme, está nessa rodovia de quem seria a responsabilidade. Então, fica a pergunta para a comissão desse talude, essa imagem é de 2018, hoje esse talude está em situação pior, tem prédios de até três andares ali, já estão abrindo vias, plantios de bananeira, então, tudo para o deslizamento futuro. Então, nesse exercício de cenários para ferrovias abandonadas, qual o resultado principal previsto para esse presente? é o agravamento dos problemas sociais. Quais são os produtos ofertados? Baixos, são poucos produtos ofertados, somente a venda de lote, a comercialização irregular de lote. Geração de renda, pouca geração de renda, somente para essas pessoas que trabalham com a comercialização desses lotes. Diversidade de renda, baixíssima, somente a comercialização desses lotes. Valores culturais, baixos valores culturais, dependência política, alta dependência política, pode haver desabamento, aumento da violência, esgoto, bem-estar coletivo, baixo bem-estar coletivo, plano metropolitano, não entrega o plano metropolitano. Segundo cenário, seria um cenário de infraestrutura urbana. Isso é uma imagem somente ilustrativa, vinda para a construção de residências, construção de ruas, ou uma avenida ali. Traria o resultado inicial de uma melhoria do trânsito metropolitano. Produtos ofertados, existe uma enorme gama de produtos ofertados se construísse uma rodovia ali, teria uma borracharia, uma rede de fast food. Geração de renda não seria muito alta, seria, pelo menos, esses produtos específicos. Diversidade de renda, uma alta diversidade, teria um comércio, baixos valores culturais, alta dependência política, porque uma rodovia demandaria altos investimentos em segurança viária, em construção de pistas, manutenção, bem-estar coletivo. Médio, talvez para quem se beneficiaria com o trânsito ali, mas para quem moraria próximo, não haveria esse bem-estar coletivo, e também não integra o plano metropolitano. Próxima, por favor. E nós temos um terceiro cenário, que vai de frente com o Parque Linear Ferroviário do Belvedere, que seria um cenário de turismo, lazer e conservação. Turismo, porque temos belas paisagens, estruturas arquitetônicas, gastronomia, esportes ao ar livre. Temos o lazer, que seriam essas áreas verdes, vias e locais para esporte não motorizado. E conservação ambiental, por ser um trecho localizado entre unidades de conservação e corredores ecológicos. O que esse cenário indica? Uma diversidade, digamos, de produtos ofertados, como foi apresentado anteriormente. Geração de renda, uma alta geração de renda, porque o turismo agrega um valor, rede hoteleira, alimentação, transporte, diversidade de renda, toda essa diversidade de renda. Valores culturais, turismo traz valor cultural para toda a sociedade. Dependência política, baixa dependência política, porque, como foi apresentado, é uma parceria público-privada. O parque, a própria população, tem um objetivo de manter aquele bem-estar coletivo e integra o plano metropolitano, que seria a linha, a trama verde, azul e verde. Próximo, por favor. Então, nós colocamos os três cenários lado a lado. O que seria, qual o futuro para aquela região? Um cenário com abandono da área, como é atualmente, um cenário com infraestrutura urbana e um cenário de turismo, lazer e conservação. Então, nós colocamos lado a lado qual que estaria agregando mais valor para toda a sociedade. Então, em resumo, gostaria de expressar a minha admiração pelo projeto e pela comissão. E estamos apoiando o parque, o Linear Ferroviário, e ficamos à disposição, tanto a ANDA quanto a UFMG, para trabalharmos nesse sentido. Muito obrigado. E traz também informação importante, não é? Esse trabalho do professor Rodrigo Nóbrega também, não é? Talvez o professor Coutinho tenha conhecimento, não é? Queríamos solicitar que a apresentação pudesse ficar conosco para a comissão ir trabalhando. e chamou a atenção também esse talude, não é? Que está na região do Olhos d'Água. Sim. Ok. Queria informar que nós temos trabalhado muito nessa questão também. Nós já temos um protocolo com a Polícia Militar, com a Polícia Civil em relação às invasões. e temos também com a Academia dos Bombeiros Militares que atuarão sempre nisso, mas imediatamente vou pedir ao Dr. Gustavo para elaborarmos um requerimento à Defesa Civil de Minas Gerais para que ela imediatamente, se o senhor pudesse localizar para nós, para que ela atue imediatamente, não é? Queria que a Superintendente Ferroviária também receberá, né? de nós também, a Secretaria de Infraestrutura para agir imediatamente, não é? Muito obrigado pela informação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria... Nós temos requerimentos? Márcio, temos, doutor? Finalizando, logo nós votaremos aproveitando o quórum que nós temos. Passa a palavra ao nosso querido Sérgio Mota de Melo, diretor da ONG Apito. Lá pode. Bom dia. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa através do nosso presidente João Leite, a quem agradeço a oportunidade. E gostaria de apresentar um trabalho nosso que já tem 12 anos e, coincidentemente, aliás, antes, parabenizar o Elias pelo trabalho apresentado. O nosso trabalho é um trabalho mais ferroviário, ferroviário, vamos dizer assim, porque a gente não tem um arquiteto à altura de apresentar tamanho, tamanho, projeto, com imagens em movimento e projetos arrojados, mas o nosso projeto é baseado, mais ou menos, no que o Elias apresentou. e, por uma coincidência, eu não sei porquê, aliás, sei, mas é uma coincidência, o nosso projeto também chama-se Parque Linear Ferroviário do Belvedere, porque já tem 12 anos que o nosso projeto é assim, mas aí nós continuamos com o mesmo nome, mas isso não tem problema, não. O nosso projeto é um projeto que aproveita a área do Belvedere, que é conhecida, minha já tem bastante tempo, e lá nós vamos mostrar o que nós pretendemos fazer. Não temos obras para implantar, nós vamos recuperar a ferrovia e fazer uma estação de chegada do trem de turismo que vai para o Iotim e a intenção do projeto é mais uma saída do trem de passageiros de turismo, saindo um trem da estação central em Belo Horizonte, indo direto ao Iotim, e o segundo trem saindo da estação, na futura estação do Belvedere. E ao lado da estação, a gente teria que aproveitar realmente a área, como foi dito pelo Elias e pelo Coisa da Anda, representante da Anda, é uma área realmente que nós devemos aproveitar porque ela está sendo invadida, e quando antes era usada pelas minerações brasileiras reunidas, da qual eu dei assistência ferroviária durante 12 anos, esse pátio era um pátio formado com quatro ramais, onde os trens vazios estacionavam para aguardar a entrada dentro da mina, carregar, e ficar estacionado também, encarregado esperando autorização para descer para o Rio de Janeiro, para o Porto. E, como é uma área agora que não tem movimento de carga, então, a gente está pensando em fazer realmente uma estação ferroviária e acoplada à estação, um módulo, um centro cultural de atrativos. O que seria isso? Seria um centro onde nós teríamos atrações, teatro, cinema, restaurante, boates, sala de espetáculo, sala de show, sala de orquestra, enfim, um local onde, lanchonetes, um local onde a pessoa vai se divertir com o teatro, com o cinema, e temos restaurantes, bons restaurantes, e ficaria uma área como um centro de atrativos culturais. E, nessa estação, nós pensamos também em acoplar um hotel, um hotel onde os turistas que fossem ao Iotim teriam oportunidade de chegar, se hospedar, e, no dia seguinte, cedo, pegar o trem na estação embaixo e tomar direção ao Iotim. Como a gente, como eu não sou arquiteto, não tenho essa expertise, eu fiz um esboço e pedi a uma amiga que estava estudando em arquitetura, desenha isso para mim, para mim poder apresentar o que a gente quer. Então, na minha apresentação, eu tenho um projetinho feito por uma futura arquiteta, que ainda não é, mas não tem tanto conhecimento quanto o nosso amigo, mas, enfim, é um projeto que eu acho que tem uma grande visibilidade. E, contemplando o que o Elias falou, nós temos também no nosso projeto um grande parque em volta das linhas e em toda a área do Belvedere, que são 175 mil metros quadrados na região, entre a ponte do finalzinho ali, perto do Araújo e até a ponte da estrada que vai para Nova Lima. Então, é uma área muito grande e ainda tem mais o complemento que vai até a portaria da mina, a antiga mina da MBR. Eu gostaria de informar também, João, que eu recebi semana passada a informação de que a Vale está apoiando o nosso projeto. E uma outra informação também que eu acho importante é que eu já tenho mais ou menos sete meses, em março, abril, que eu dou consultoria ferroviária para a PHV. construtora que nós temos em Belo Horizonte, uma das grandes construtoras e da qual agora faço parte e participo do departamento ferroviário deles, né, e metroferroviário. E esse o pessoal da PHV também me deu um apoio e disse que monta o projeto todo para funcionar, tanto na parte da linha, partindo da estação, quanto no Belvedere. a gente fez um estudo preliminar de orçamento para os dois e o pessoal achou que está beleza, que então a gente, tendo a anuência do governo federal e resolvendo as pendências que nós temos de área no horto florestal, os carros de passageiro que estão em Santos Dumont e o IOTI já está resolvido, que eles topam que a gente faça o terminal lá dentro, então aí a gente praticamente fica apto a montar e implantar o projeto. Eu gostaria de começar a apresentar então o nosso projetinho, em vista do que o Elisa apresentou, a gente está apresentando um projetinho aí. Então, esse projeto nosso é o projeto do trem para a IOTI, do projeto do Belvedere, que seria uma segunda etapa, porque realmente é uma coisa que está agarrada, porque o imóvel está na mão da SPU, que ainda não tem uma decisão como que vai fazer. E o governo estadual que também não dá uma solução aí, então a gente precisa começar lá por baixo e depois indo implantando a área do Belvedere, que é um parque grande e que tem um custo muito mais alto e um andar que leva tempo, que nós vamos ter um tempo maior para implantar o trem até ali, porque nós temos quatro quilômetros de linha faltando entre o Belvedere e o Olhos d'Água, o Terminal de Olhos d'Água e esse projeto também tem que ser resolvido. Ou a Vale repõe, ou o governo do Estado ajuda, porque isso não é uma obra barata, nós temos que recuperar esse trecho de linha ali. Então, vamos lá, vamos em frente. As características técnicas do nosso projeto é a extensão tem, dali da projeção do centro, mais ou menos, do terminal do Belvedere até o Iotim são 47 quilômetros em via permanente de bitola larga de 1,60m. O material são trilhos TR-68 com fixação elástica no trecho de Belvedere até Brumadinho. A via permanente é de padrão internacional. A velocidade estimada do nosso trem seria 50, 60 quilômetros por hora. O tempo estimado para chegar até o Iotim é uma hora e cinco minutos. A composição seria uma locomotiva com 10 carros de passageiros. Os carros são carros da antiga rede ferroviária, que são os carros do Veracruz, que serão todos totalmente reformados e transformados em carros de alto luxo. Nós teríamos duas composições, uma saindo do Belvedere e outras saindo da estação central. A quantidade de paradas no trecho é nenhuma. O passageiro embarca na estação do Belvedere ou na estação central em Belo Horizonte e vai direto para o Iotim. A nossa estação em Belo Horizonte é colada ao Museu de Arte e Ofício. Nos foi cedida e já está conosco. É uma estação que antigamente era a Docas da Central do Brasil e nós vamos acoplá-la ao museu. Então, o turista vai entrar pelo museu, visitar o museu e ir para nosso receptivo, que vai ser essa estação, que vai comportar em torno de 800 pessoas. E ele, passando pelo Museu de Arte e Ofício, ele já estaria pagando na passagem do trem os dois reais que é o ingresso para a visita ao Museu de Arte e Ofício. E com esse ingresso, como ele não teria tempo de visitar de manhã, porque a visita no Museu de Arte e Ofício, que é muito bonito, gasta mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Como ele não teria tempo de visitar de manhã, ele teria a passagem como comprovante de que ele já pagou e que ele poderia visitá-lo no dia seguinte, ou 15 dias depois, quando ele quisesse. E, para entrar, ele teria que entregar a passagem ao museu para receber da gente o que o passageiro pagou. Então, essa seria a lógica da visita ao Museu de Arte e Ofício e o passageiro indo ao Inhotim e voltando, tendo o direito a visitá-lo mais tarde. No Belvedere, a mesma coisa, o trem sai em horários diferentes e vão direto ao Inhotim, não param em lugar algum. O conceito, o Belvedere trata-se de um ponto mais nobre em localização de Belo Horizonte. Tem uma área de aproximadamente 175 mil metros e 2.500 metros quadrados, com 2.500 metros de extensão em nível. Então, o que possibilita e facilita a montagem de um belo parque de atrativos, com pistas de caminhada, quadras de esporte. E aí, a gente tem no nosso projeto, nós vamos continuar. Por favor, passa mais uma para mim. aí nós temos aqui, é que estamos numa posição já avantajada de estudo e desenvolvimento desse projeto ferroviário para essa área, que a gente chama de parque linear ferroviário, considerando que é uma bela estação de trem, um centro cultural de atrativos, um estacionamento para 3 mil carros, um hotel e o parque linear em toda a área, com vários itens de lazer, esportes, diversões, além do trem de turistas, partindo de dentro desse conjunto, onde o trem estará à vista, porém segregado por um gradil. A linha vai ficar num canto e o resto é todo livre para a gente incrementar o parque linear. Por favor. No centro cultural, se abrigarão vários espaços como salas de teatro, salas de cinema, espaços para convenções e shows, co-working, sala de orquestra, boates, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, livrarias, etc. Além do suntuoso hotel, com belo hall de entrada e ampla recepção, em prédio de alguns andares, que a gente não pode definir o número, porque ainda não temos o projeto definido e temos que saber o que é autorizado na região, porque quem regula isso é a aeronáutica. e ele terá duas entradas, uma pela rua Rodrigo Otávio Coutinho, que é a última rua do bairro Bevedeira, lá em cima, perto da área do parque. Essa vai ser a entrada principal. Vai ser uma entrada suntuosa e tal. E na Alamedo, as Carninha Mar, que é nas seis pistas atrás, ou na frente dos dois hospitais que nós temos lá. E na cobertura do hotel, a gente pretende colocar um restaurante com vista panorâmica, que realmente ali tem um ponto maravilhoso de se ver. A gente vê em volta tudo de Belo Horizonte, que é muito bonito. Por favor. O estudo vislumbra um projeto virtuoso para uma área no sul de Belo Horizonte. O local, com toda sua exuberância e destaque, merece um projeto vibrante, alegre e divertido, que seja convidativo e atraente. Assim, apresentamos a ideia para a utilização de toda a área disponível, onde todos terão o máximo prazer em frequentar, desfrutar e utilizar, usufruir de todos e quaisquer modalidades de esporte e de lazer, local de bem-estar junto aos seus familiares, pois a pretensão é atender todos, sem exceção, além de ser parque público temático, estação ferroviária, hotel e centro cultural de atrações. Esse centro cultural, o hotel, os estacionamentos, as bilheterias do parque, porque o parque será todo fechado com portarias de entrada, porque a gente entende e pode ser que a gente seja convencido de outra forma de que quando você tem um instrumento protegido e que você cobre um real, dois reais, uma coisa assim para que seja acessado, a pessoa respeita mais, porque o brasileiro é meio relaxado. Então, quando ele encontra alguma coisa que é grátis, ele sai quebrando, ele não respeita as placas de não pise na grama, não, não, entendeu? Então, a gente está entendendo que o parque fechado, ele tem uma possibilidade de a pessoa que adentrar, respeitar mais o que está usando lá, porque aquilo é um local público, então, de todo mundo. Então, nós estamos dizendo que as locações diversas do parque, que são as locações diversas? são aluguéis de bicicleta, que nós vamos ter um bicicletário, aluguéis de bicicleta, aluguéis de bolas para jogar o vôlei, para jogar o basquete, para jogar o futebol de campo, só site, o futebol de salão, que também vai ter uma quadra. Então, a gente vai alugar isso, alugar a bola por 20 reais. Então, o sujeito pega as bolas, vai para o campo, joga na volta, devolve a bola, pagou o aluguel da bola, se sumiu, a gente cobra dele o valor da bola. Se não, ele devolvendo a bola, ele alugou uma quadra por 20 reais. Com uma quadra, normalmente, você tem mais de 10 pessoas e sai baratinho para todo mundo que vai participar da brincadeira. e as bilheterias dos dois trens também serão sustentáculos financeiros para dar apoio e suporte aos vários custos de manutenção do parque, dos jardins, da segurança, das emergências e insumos da área. Será apresentado em breve um projeto completo com todas as possibilidades existentes na área do Belvedere, onde aguardamos em breve soluções importantíssimas que estão fora de nossa alçada. Ou seja, quais são essas soluções que nós estamos pretendendo... Pode passar, por favor? Que nós estamos pretendendo. Essas soluções são a liberação da área do Belvedere, que está na mão da SPU, e outras liberações que dependem do DENIT, da nossa Secretaria de Infraestrutura, por exemplo, a área do Ouro Florestal, para a gente fazer um terminal ferroviário, a área que... o DENIT, para liberar os carros que estão em Sanstumon, que já tem pedido lá desde 2008, os nossos pedidos estão lá no DENIT, até hoje não resolveram. Por que talvez não tenham resolvido? Porque eles sabem que a gente está solicitando os carros, mais como prevenção para não serem destruídos, e nós também não temos local para colocá-los. E agora nós temos, com essa área do Ouro Florestal, um espaço suficiente para colocar todos os carros lá e reformá-los no local. Então, essas dúvidas que nós estamos fazendo precisam ser resolvidas por órgãos federais, governamentais, estaduais e federais, Ministério Público, Estadual ou Federal, que foram deixados de lado por estes, ou que indecisões, dúvidas e indefinições se confundiram, mas que, sem suas interferências diretas e imediatas, estão cada dia mais dificultando, encarecendo e impossibilitando uma ou qualquer tomada de posição relativa ao desenvolvimento deste grandioso projeto, que começa nos portões da antiga mina de Olhos d'Água, o nosso ponto de partida, o nosso projeto linear ferroviário do Belvedere. Por favor, passe mais uma. Projeto linear ferroviário do Belvedere. As pendências são área do Belvedere, área do Ouro Florestal, liberação dos carros de passageiros e anuência dos compartilhamentos de via permanente. O que é isso? São as autorizações das empresas MRS, EFCA, VLI, para que a gente trafegue na linha deles, que hoje, esse trecho é bastante conhecido meu, que trafegava, na época, 28, 26 trens por dia, inclusive, quatro ou cinco de passageiros. Hoje, só trafegam nove trens por dia. Então, nós temos muito espaço para rodar o nosso trem com uma hora e dez, uma hora e cinco de percurso entre as estações aqui e o Inhotim. Então, essas anuências não têm muito o que está sendo travadas, mas a gente tem muita coisa para resolver, que é o Belvedere, o outro florestal e os carros de passageiros para a gente poder concluir. Por favor. No parque linear, sugestões, exemplo. Apenas estão algumas fotos, que agora entra a minha arte de arquitetura, das pretensões do projeto para o Belvedere. Esse é um parque Madureira, no Rio de Janeiro. Eu estive lá, visitei, quando foi inaugurado, não estava totalmente inaugurado, mas bastante adiantado e eu achei que era realmente a solução para que a gente pudesse fazer aqui no Belvedere. Por favor. Aqui nós temos uma fotografia, o parque Madureira, um exemplo similar para o nosso. Mais uma. outra aqui, uma pista de caminhada e ciclismo. Essa é desenho, na realidade ainda não estava pronta. Você vê que eu ainda sou bom desenhista. Essa está funcionando, essa é fotografia mesmo, o centro administrativo com vigilância e controle. É só como exemplo que a gente está dando. Uma pista de patinação, que essa também é desenho, que estava em obra quando estive lá. aqui já tinha funcionando uma lanchonete, esse laguinho aí e uma pista de caminhada que também o pessoal passa por aí. Quer dizer, uma lanchonete, um barzinho para bate-papo. E eu quero informar também que a iluminação noturna e todas as energias elétricas do parque serão fornecidas sobre uma bateria de placas voltaicas a serem instaladas em local apropriado. Ainda temos que fazer todo esse projeto para definir onde seriam esses locais. Aqui são aparelhos de diversões para crianças sobre areia. Escorregador, zanga burrinho, enfim, coisas de criança mesmo para ele ficar lá se distraindo. Isso aqui é a Praça do Skate. Essa já estava pronta e essa é uma praça que nós também temos intenção de montar lá no Belvedere. E aqui, como eu disse para o nosso colega arquiteto ali, é um projeto que foi feito por essa estudante de arquitetura que mostra a ideia do conjunto estação, centro cultural e do hotel. A intenção seria essa, mas tem arquitetos que têm ideias maravilhosas, como eu vi várias ideias ali, é a gente sentar discutir, conversar, porque essa é a minha ideia de um engenheiro ferroviário civil, então não tem muita arquitetura na cabeça. Esse centro cultural terá duas entradas, uma pelo Rodrigo Otávio de Coutinho e outra pela Lameda Oscar Niemeyer, sendo que a entrada principal é aqui nessa rua, aqui embaixo da Rodrigo, porque nós temos aqui muita facilidade de embarque, desembarque de turistas ou passageiros que possam chegar por aí. Por favor. Isso é o que a gente está apresentando, isso é modelo, são fotos de outros locais, livraria, biblioteca e co-working. É o que terá dentro do centro cultural. Salas de teatro, balé, orquestras e shows, são salas que nós vamos ter lá à disposição para transformá-las no que for necessário, a área que a gente tem lá. Agora, aqui a relação de itens que nós temos e já temos mais ou menos conversado que nós vamos implantar no Belvedere. Linhas ferras, seis quilômetros, plataforma da estação, 300 metros, edificação, hotel, eu coloquei dez pavimentos para a gente ter uma ideia do custo, com 900 metros quadrados cada patamar, então seriam 20 apartamentos aproximadamente. O centro cultural de dois pavimentos, que dá mais ou menos 4.200 metros, 8.400 metros quadrados, a estação de passageiros, que é um patamar da construção, mais a plataforma de embarque que é comprida, com 300 metros, porque o trem tem 270. E L. Ponto, sobre a laje do hotel, que também é palpite meu, porque eu falei, pô, tem uma área livre, vamos aproveitá-la. Então, pode ser em outro lugar, pode ser estudado diferente. Estacionamento para 3.000 veículos, isso tem área lá em que a gente pode fazer o estacionamento e cabem tranquilamente 3.000 ou mais carros. instalação de placas voltaicas para captação de energia elétrica. Aí nós temos duas quadras de peteca, duas de vôlei, uma de basquete, duas de tênis de saibro, uma de futsal, uma de futebol society, pista de 15 quilômetros para ciclismo, pista de skate, por favor, a pista de skate é aquele que apresentei no desenho ali, não é? Por favor, mais uma foto. Pista de patinhas para, uma pista redonda, aquela que apareceu aí também com arquibancada, passarela para babá andar com o bebê e tal, em torno de 600 metros, lagos artificiais para oxigenar e a área toda, porque ali a gente tem uma área muito grande, praça de bate-papo, é a praça onde você tem mesinhas fixas com banquinhos fixos, aquela mesinha quadrada com jogo de dama, xadrez e tal, praça de bate-papo. Praça de ginástica, são essas que a gente vê pela rua aqui em Belo Horizonte, mas com aparelhos mais bem qualificados, coisas mais, mais, mais importante. Eu conheço até uma praça que tem uns aparelhos muito bons. Uma concha acústica para 500 pessoas, que também a gente libera isso para um cara que chega com um violão, quer tocar um violão, uma guitarra, um negócio qualquer, dá um show particular de graça, pode ficar lá fazendo isso. Pista de caminhada de 4 quilômetros, arborização e jardinagem em geral, vai de todo lado, gramados livres, ou seja, em áreas mais abertas para banho de sol, piqueniques, etc. Aí nós temos o prédio da administração, que é aquele que você viu ali na fotografia, controle e vigilância, vestiário feminino, masculino completo, atendimento ao público, todo o atendimento necessário dentro do parque, atendimento de emergências, ou seja, um ponto de atendimento com uma enfermeira, para entender, um acidente, um problema qualquer que ocorrer no parque, dentro do parque, sanitários espalhados, ou seja, sanitários, é porque às vezes você está caminhando, lá no final da pista você precisa de um banheiro, não tem. Então a gente dividiu aí, fazia uns quatro. Chuveiros de pista, porque eu corri numa pista que tinha um chuveiro que você refrescava, isso foi muito bacana, eu achei que também é interessante. E o bicicletário, o que é o bicicletário? A gente tem, terá bicicletas para alugar, com uma lojinha de peças e uma oficina para manter, porque às vezes o chefe cai, tomba, e aí tem uma oficininha. A garagem das bicicletas, garagem de moto dos vigilantes do parque, que vão ficar rodando o dia inteiro, para vigilar, para não ter, não haver nenhum problema, e o fechamento total do parque em Gradil, e onde o trem também ficará confinado numa mureta de Gradil. Dá mais ou menos 15 quilômetros de fechamento de Gradil e 3 quilômetros para fechamento do trem. Bom, aqui, agora eu agradeço a atenção e coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida e espero, a partir de agora, que eu já tenho até autorização da Vale, que o projeto está, ela gostou muito, a gente contratar um arquiteto de alto nível, como nós temos aqui o nosso colega, para fazer algumas apresentações melhores do que essa que eu fiz, que essa fui eu mesmo que fiz, ontem, o dia todo, porque eu sou muito competente nesse negócio, então, é isso que eu tenho que apresentar e informar, João, que eu, que eu tenho já um financiador para todo o projeto, viu? já tenho o financiador para todo o projeto, você conhece, não vou falar aqui, mas você já sabe, e ele quer botar o projeto todo rodando, está bom? Muito bem. e temos também a PHV, que é uma empresa que tem um know-how e um conhecimento muito profundo aqui em Belo Horizonte, não é? Ok, muito obrigado, obrigado pela atenção, gente. Muito obrigado, Sérgio. Nós vamos aproveitar o coro que nós temos para votar alguns requerimentos com a presença do vice-presidente da comissão, o deputado Gustavo Mitri, e estamos aqui também para termos mais um deputado para votarmos os requerimentos. Nós temos uma participação pela internet do Campolina de Nova Lima. Campolina pergunta quem são as litorinas e o Luciano Murta da ONG TREM já respondeu as litorinas que estão prontas para rodar são da ONG Amigos do TREM. Fizemos um acordo entre a ONG TREM, a Fundação Doimo e a Amigos do TREM para usá-las. Temos também outras litorinas que podem ser recuperadas. Então, tudo preparado, para termos ambientalmente saudável essa operação lá no Belvedere. Então, vamos votar os requerimentos. O deputado Gustavo Mitri está assinando os requerimentos e nós vamos colocar em votação. O Márcio está conseguindo mais um deputado ou uma deputada para que a gente possa votar esses requerimentos. Farei a leitura dos requerimentos para que a gente os conheça. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, deciso 3º-A do Regimento Interno seja encaminhado ao doutor Fernando Martins da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte de Pedido de Providências para que estude medidas administrativas judiciais e liminares para que a Secretaria do Patrimônio da União promova parceria com a Fundação Doimo para que esta assuma a zeladoria da área localizada no bairro Belvedere na divisa dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima que se encontra abandonada e deteriorada e poderá possibilitar a implementação do Parque Linear Ferroviário de Belo Horizonte conforme documento anexo considerando o interesse público, ambiental, social, histórico, turístico e ferroviário do projeto. A intenção é que o Procurador Federal imediatamente ingresse com o pedido de liminar para autorização da zeladoria da área para que a gente tenha a tranquilidade de termos esta área à disposição da população com estes cuidados e assegurando também os bens, o patrimônio da União que se encontra hoje em risco por diversas invasões e como foi apresentado também aqui um descuido com barreiras que podem cair sobre a linha e trazendo também insegurança para as vidas. Outro requerimento seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, ao Instituto Estadual de Floresta, IEF, ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, à Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, pedido de providência para que seja agilizada a implementação do Parque Linear Ferroviário de Belo Horizonte, conforme documento anexo, considerando o interesse público, ambiental, social, histórico e turístico do projeto, que permitirá recuperar e revitalizar a área localizada no bairro Belvedere, na divisa dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, preservando os ativos ambientais e histórios do local e viabilizando o transporte ferroviário para o Museu do Inhotim. É importante dizer que acompanha esse requerimento a apresentação feita para que essas instituições, essas entidades possam, essas entidades possam, possam ter conhecimento da proposta e fazerem sugestões. Nós já temos o deputado Sargento Rodrigues, esse querido amigo já nos dando coro e são três requerimentos, deputado Sargento Rodrigues, faça a leitura do último, o senhor ouviu os outros. Requer seja encaminhada à Secretaria do Patrimônio da União em Brasília e pedir de providência para que promova a parceria com a Fundação Doimo, para que essa assuma a zeladoria da área localizada no bairro Belvedere, na divisa dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, para a implementação do Parque Linear Ferroviário de Belo Horizonte, conforme documento anexo, considerando o interesse público, ambiental, social, histórico, turístico e ferroviário do projeto, em votação os requerimentos. Como vota sua excelência, deputado Gustavo Mitri? Eu voto sim, deputado presidente. Agradecendo a presença do deputado Sargento Rodrigues, como vota sua excelência? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. já está liberado. Sei que hoje é um dia intenso para o senhor, com a comissão de segurança. Muito obrigado pela presença. Deputado João Leite, vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Deputado João Leite. Pois não, deputado Sargento Rodrigues, o senhor tem a palavra. Para mim, é sempre uma honra poder atender o chamado de vossa excelência para dar coro nessa comissão extraordinária pró-ferrovia com a comissão que vossa excelência com os demais integrantes vem fazendo um brilhante trabalho e que deixará um legado enorme para o Estado de Minas Gerais. Parabéns pelo belíssimo trabalho e pela condução da comissão extraordinária pró-ferrovia. Agradeço a vossa excelência. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos precisar de vossa excelência. Temos uma situação no Olhos d'Água, no bairro Olhos d'Água, de possível queda de barreira e nós precisamos da defesa civil e encaminharei, portanto, um requerimento para que vossa excelência aprecie na próxima reunião da Comissão de Segurança Pública, já que a defesa civil está feita a política que vossa excelência comanda nessa Assembleia Política de Segurança Pública. Muito obrigado pela sua presença. André Tenuta Azevedo, meu professor, remotamente, o senhor tem a palavra, professor? Muito obrigado, deputado. Eu não sei se estão me escutando. Escutamos muito bem. Perfeito. Obrigado. Bom, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a apresentação e a fala do Elias, que foi exatamente dentro da linha do que a gente vem imaginando e sonhando de aproveitamento aí da área do Belvedere. E o Elias, ele colocou muito bem assim, todo um potencial positivo, de coisas positivas que essa área tem. Eu não vou repetir aqui, porque isso já é de conhecimento já de nós todos já bastante e foi reforçado mais uma vez aí pelo Elias. E parabenizar também o deputado pela iniciativa da reunião sobre esse tema, mas eu gostaria de lembrar que essa já é a terceira, a terceira vez que essa comissão se debruça sobre essa questão do Belvedere pedindo para que finalmente se defina o uso, o aproveitamento pela população, e aí são os vários aproveitamentos possíveis dessa área. E isso, embora nós estejamos, como o Sérgio Mota mesmo disse aí, já há mais de década isoladamente atrás de uma solução de uso racional para essa área, a própria comissão também já está entrando no seu terceiro ano de pedidos, né? E o que a gente tem em vista são requerimentos para cá, desculpas para lá, levantamento de burocracias que se interpõem a cada momento uma diferente e tal, e só para a gente ter uma noção da coisa, quer dizer, depois da última pressão que a comissão exerceu, que foi grande no final do ano passado, no início desse ano, no início desse ano, a SPU passou para o governo de Minas a incumbência de definir o que fazer com aquela área, né? E, por incrível que pareça, por incrível que pareça, o governo de Minas promoveu várias reuniões com os interessados para analisar as propostas de cada grupo que estivesse pensando em alguma coisa para a região do Belvedere, então, conversou com os construtores, conversou com o pessoal da Prefeitura de Nova Lima, Belo Horizonte, com nós todos que estamos nessa peleja já há bastante tempo, com o próprio Elias, com a gente, e, bom, então nós vamos tomar uma decisão. Bom, nós já vamos para o nono mês que nós estamos esperando a decisão do governo de Minas que se silenciou completamente sobre o tema. Esse tema parece que foi proibido lá dentro do governo de Minas, porque, embora a SPU, ao que nos conste, tenha passado essa incumbência de finalmente definir o destino dessa área, mas o governo de Minas simplesmente não tem coragem de se posicionar. Eu não sei o que é que falta para esse governo, como ele não tem coragem, por exemplo, de se posicionar em relação ao destino da multa da 4131, que também mudaria a realidade perroviária em dezenas, talvez centenas de cidades mineiras. Mas não, preferem não fazer nada, preferem ver o tempo passar, as coisas piorarem, no caso da multa o dinheiro se perder, no caso do Belvedere que se inclui dentro disso aí, ver além do dinheiro perdido, ainda a degradação, a dificuldade de relançamento do projeto aumentar, então, esse é um governo que demonstra uma incompetência crônica, crônica, em termos de ferrovia, porque não adianta ter uma superintendência ferroviária, um PEF, leis e tal, que a Assembleia consegue aprovar e via... Mas eu me pergunto, o que é que rodou, qual é o vagão que rodou a partir de todas essas iniciativas, a partir de todo esse esforço da Assembleia, a partir de todo esse discurso do governo de Minas, o que é que rodou que não rodava antes? E a resposta é simplesmente nada. E se eu te perguntar também, o que que tem programado para rodar daqui a um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, a resposta continua sendo nada. Então, esse é um governo que, embora tenha um discurso ferroviário, mas é de uma incompetência, é de uma inação terrível. Então, a obviedade do que tem que ser feito no Belvedere, a obviedade da necessidade das ferrovias, que todo mundo enxerga, mas esse governo de Minas não enxerga. Ele não consegue enxergar, porque ele não mexe uma palha, na hora de tomar decisões, ele não toma, é incapaz de tomar decisões. Então, a nossa conclusão é que, infelizmente, eu não tenho muitas esperanças, o que dependendo do governo de Minas, eu, infelizmente, não consigo mais ter esperança, porque é um governo de uma inépcia na hora prática, no discurso, nas leis, não sei o que, na criação de superintendência, mas desde que nada aconteça. Pois bem, eu não sei o que a gente faria se mais uma rodada de requerimentos, mais uma rodada de entrevistas no jornal, no rádio, na Itatiaia, etc., vai resolver alguma coisa. Porque quem deveria resolver, quem está com a caneta, quem está em posições de resolver e exigir uma resolução e trabalhar e conseguir essa resolução, especialmente dentro do governo federal, se houver, porque a resistência não é, no que se aparenta agora, não é mais no governo federal. O problema é a incompetência do governo estadual em tomar posições. Certo? Então, essa situação que a gente vive, eu não acho que a gente vai conseguir resolver apenas com mais uma nova rodada de requerimentos, uma nova rodada de conversas com o promotor, com o promotoria, etc., enquanto esse governo, esse governo estadual não começar a tomar atitudes. Porque tudo, tudo para no governo estadual. É uma coisa crônica, é uma incompetência crônica. Eu lamento ter que dizer essas coisas que eu disse, mas é a realidade. E não adianta, não é escondendo a realidade que a gente vai avançar em nada. Então, eu agradeço a oportunidade de colocar essas palavras, fazer esse alerta e fazer essa chamada ao governo de Minas para ver, pô, vamos tomar juízo, vamos fazer as coisas acontecerem. Nós já estamos completando o terceiro ano desse governo. E aí, o que vai apresentar? Ah, temos a lei tal, a lei tal, temos uma coisa, e a pergunta que importa que é, o que que rodou? O que que vocês solucionaram? Nada. Então, eu agradeço, então, novamente, a oportunidade da fala e parabenizo novamente o Elias pela excelente apresentação, o Sérgio Mota e agradeço o deputado João Leite por estar novamente recolocando esse assunto tão importante em palco. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, professor Tenuta, participação sempre importante para a retomada ferroviária e para o despertar ferroviário, professor. Vamos ouvir o professor Antônio Augusto Moreira de Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Minas Trilhos. Boa tarde a todas e todos da mesa e da plenária. A quem cumprimentamos saudando o deputado João Leite e o deputado Gustavo Mitre, presidente e vice dessa Comissão Extraordinária para Ferrovias. Em primeiro lugar, de tudo que foi apresentado anteriormente, alguns já conhecíamos, outros ainda não, gostaríamos de cumprimentar especialmente aqui a proposta da Fundação Doimo pela sensibilidade e pela qualidade de combinar a dimensão técnica, tecnológica com a dimensão ambiental e a dimensão humana mais abrangente, vendo a Zona Sul como um todo, não apenas o Belvedere, mas também olhos d'água, papagaio, tudo aquilo dentro de Minas Gerais, principalmente região metropolitana. E é exatamente por causa da região metropolitana que eu, em segundo e último lugar, não pretendo falar muito, gostaria de assinalar a complementaridade que existe entre o que foi apresentado aqui hoje, começando ali entre olhos d'água e Belvedere, mas indo até em Otim, como é o caso de duas das propostas, a complementaridade entre isso e algo importantíssimo aprovado pelo deputado João Leite, pelo deputado Gustavo Mitri, por esta Assembleia Legislativa no final de julho. A lei 83.230 que trata de parte, parte da reparação da Vale por tudo que ela causou a Brumadinho e região. Brumadinho foi mencionada aqui em duas apresentações pelo menos, os dois trens turísticos até Brumadinho. E é por isso que existe uma complementaridade muito grande entre o trem turístico e o trem que foi tratado duas semanas atrás, já que a lei 83.230 estabelece 427.570.000 reais para metro da região metropolitana, isso pode e deve beneficiar, obviamente, a região de Brumadinho em primeiro lugar e quem mais se relaciona com ela. é aí que entra olhos d'água, Belvedere, além daquilo que foi apresentado na penúltima reunião da Comissão Proferrovias. Quando se tratava de um do metrô leve, biodiesel, tem que ser metrô, não se trata mais daquilo em que o deputado João Leite, eu e tantos outros viajamos, trem de subúrbio, trem metropolitano, mais recentemente, não. A lei 83.230 é muito clara, é metrô, está lá no inciso primeiro, dinheiro tem, mais de 427 milhões de reais. Agora, para metrô, metrô na região metropolitana de Belo Horizonte. É por isso que nós propusemos e uma parte disso pode ser compartilhada por trem turístico para Brumadinho. Qual era a nossa proposta? em primeiro lugar, a linha, em segundo lugar, os equipamentos, em terceiro lugar, o financiamento. A linha, como foi mais uma vez dito aqui pelo engenheiro Sérgio, todos conhecemos a má vontade da MRS, das atuais concessionárias ferroviárias no compartilhamento de linha, embora legalmente elas tenham se obrigado a isso quando assinaram os contratos de concessão. Para evitar esse problema, em que consiste a nossa proposta? Que haja uma linha separada dentro da faixa de domínio, que haja uma linha separada paralela à linha atual, uma linha exclusiva para o metrô leve Brumadinho até a estação central de Belo Horizonte, passando por tudo que tem no meio do caminho. Sarzedo, Ibirité, Mário Campos, entrando em Belo Horizonte pelo Barreiro, etc, etc. Ora, isso se combina muito bem com algo que foi apresentado aqui pela Fundação Doimo. Um dos primeiros slides tratavam do projeto TREM, que o deputado João Leite já mencionou aqui várias vezes. Aquilo até agora não foi adiante, mas agora pode ir desde que com modificações para que uma parte dele seja não trem suburbano modernizado, mas metrô. Metrô, por isso que nós propusemos, aí passamos para equipamento e em seguida o financiamento. Equipamento. Bom, antes do trajeto. O projeto TREM, que o deputado João Leite conhece muito bem, ele tem um ramal de Birité para Olhos d'água Belvedere. Isso é o lote 2, está aqui, esse aqui, é o lote 2 das três linhas, os três lotes estabelecidos pelo projeto TREM. Então, em primeiro lugar, sendo metrô, metrô leve, para que haja o fluxo é necessário a separação das linhas. Então, linha exclusiva separada da linha de carga da MRS, dentro da mesma faixa de domínio, para não ser necessária, e esse foi um aspecto que apreciamos na Fundação Doimo, para que não seja necessária uma só desapropriação. Não tem que desapropriar nada, não se gasta dinheiro com desapropriação. Gasta-se dinheiro com o quê? Isso, repito, inicialmente, Brumadinho, Belo Horizonte, mas nada impede o ramal previsto no projeto TREM. Brumadinho, Ibirité, Belvedere, via Olhos d'Água, tudo isso. Equipamento. Equipamento. O que foi apresentado aí é muito interessante para TREM Turístico, Litorina, aquelas automotrizes, Litorina, porque algumas das primeiras circularam em Litoria, cidade italiana. Isso é material da década de 50, segunda metade da década de 50, início da década de 60, trazido para o Brasil quando foi criada a Rede Ferroviária Federal, dentro daquele projeto de modernização governo Juscelino Kubitschek, que, além desse material, incluiu aqui para a região metropolitana o trem suburbano elétrico, o material mais novo, os carros motorizados elétricos norte-americanos. Assim como eu viajei, o deputado João Leite também já deve ter viajado nesse material. E um detalhe, já tivemos aqui em algumas audiências representantes da GE Ojoabtec. Pois é, aquela instalação da GE Ojoabtec ali na cidade industrial de contagem, aquilo ali inicialmente era oficina de manutenção dos carros motorizados elétricos do trem suburbano de Belo Horizonte, no início da década de 60. e se expandiu até ser o que é hoje. Bom, esse material é muito interessante, pode ser aproveitado para trem turístico, isso já é feito, e quando se trata de trem turístico, eu gostaria de assinar lá algo que já mencionei para a superintendente Ferroviária Ivana Silveira e para vários outros. Olha, trem turístico com característica cultural como esses que foram propostos hoje, não se trata de um trem turístico estritamente comercial como, por exemplo, Curitiba, Paranaguá, que já não vai até mais Paranaguá, vai só até morrer. Esse trem turístico cultural, quem mais conhece no Brasil, e é bom que seja consultada, é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF, que inclusive tem litorinas, como as que foram apresentadas, assim como tem muitas locomotivas a vapor, tudo isso, e tem uma vastíssima experiência de negociação, parceria com o poder público, inclusive com algo que causa muito problema para transporte turístico, as mudanças políticas que ocorrem quando mudam os governos. Bom, isso é apenas uma sugestão, não estou propondo o modelo da BPF, mas fica como sugestão. Agora, o fundamental, então, e, aí, para concluir, dinheiro para a metrô, tem, metrô da região metropolitana, para caber nesses 427 milhões, qual foi a nossa proposta a partir da solicitação de lideranças comunitárias de Brumadinho, Sarzedo e Birité, colegas do mestrado em transportes na UFMG, Escola de Engenharia, chegaram à conclusão de que o metrô leve, biodiesel, como que já circulam em várias capitais do Nordeste. Menciono, Recife, que seria, teria a configuração mais parecida com a de Belo Horizonte. Recife, Fortaleza, e capitais menores, regiões metropolitanas, um pouco menos populosas, como Aracajá, como Maceió, Natal, João Pessoa. metrô leve, biodiesel, como já circula, é o material mais novo, mais leve, tem tanta capacidade de cada um, e é um material, equipamento flexível, o trem pode ser constituído por dois carros, ou por três, ou por quatro, e dois, três podem ser acoplados um ao outro. Isso é muito importante para os horários de pico, no caso de metrô. Nesse sentido, a região metropolitana de Belo Horizonte ficaria mais semelhante à região metropolitana de Recife, onde a CBTU, que nos atende aqui, opera dois trechos eletrificados, com características técnicas muitíssimo semelhantes ao de Belo Horizonte até o Dourado, que já não é Belo Horizonte, a contagem, e dois trechos com um metrô leve, biodiesel. Então, em primeiro lugar, dentro dessa proposta, onde circula o metrô leve, biodiesel? É claro que pode circular o trem turístico, até porque a frequência é muito pouco, não atrapalha em nada. Essa história de esse receio ao compartilhamento por parte das atuais concessionárias não tem absolutamente nada de técnico. É o conhecido totalitarismo de parcela das elites brasileiras que querem se apropriar de tudo. Quando recebem em concessão algum equipamento público, consideram-se não concessionárias, mas donos, proprietários de tudo. Mas, como a gente, o nosso objetivo é o transporte, não é brigar por isso, então nós nos reunimos lá e chegamos à conclusão de que com 250 milhões de reais, pode ser implantado o Metro Leve de Brumadinho até Belo Horizonte. Metro Leve biodiesel, para não gastar tudo que se gasta com a eletrificação tradicional. Com esse equipamento que é mais leve, moderno, mais leve e com capacidade de transporte muito maior. E, caso haja interesse, isso poderia ser empregado também no trecho Brumadinho e Birité até Belvedere, Olhos d'Agua, tudo isso. E o custo adicional para isso seria muito pequeno, sabe por quê? Porque a linha estaria liberada. Aquele trecho que começa lá no Belvedere, até Birité não tem mais nada que circule, não tem nenhum trem de carga, diferentemente do trecho entre Brumadinho e Birité e Belo Horizonte. Então, por essas razões, nós consideramos que são absolutamente complementares o trem turístico e o metrô leve biodiesel, que se tornou possível dentro dessa disponibilidade de verba de 427 milhões de reais, estabelecida aqui pela Assembleia Legislativa na Lei 83.230, do finalzinho de julho, dia 27 de julho. Fico por aqui, mais uma vez, parabenizando a Assembleia Legislativa, não apenas pela Comissão Pró-Ferrovias, mas por essa excelente lei que trata da reparação parcial, isso é bom ficar claro, isso é parcial, é impossível tudo que foi feito a Brumadinho, impossível repor todas as perdas. Trata-se da reparação parcial, com relação a qual a Assembleia Legislativa mais uma vez merece os parabéns. Muito obrigado, professor. Queria passar a palavra para a Superintendente Ferroviária, a doutora Vânia Cardoso, agradecendo muito o trabalho que ela vem realizando, esteve nessa reunião de Divinópolis, uma reunião importante, e estar junto com a secretária Luísa Barreto, secretário de Planejamento, e o secretário Fernando Marcato, recepcionando uma proposta do professor André Tenuta, em relação a Belo Horizonte, Brumadinho, foi entregue a proposta construída pelo André Tenuta, e eu quero agradecer a Superintendente por estar acompanhando, e a gente espera notícias aí, brevemente. Só tem a palavra, Superintendente. Obrigada, deputado João Leite, quero agradecer pelo convite, em nome do secretário Fernando Marcato, do subsecretário Gabriel Fajardo, é sempre uma alegria para nós estar aqui nessa comissão, que vem fazendo história no nosso Estado, com relação ao modal ferroviário, quero cumprimentar todos os demais presentes, na pessoa do Elias, do professor Antônio, o Sérgio Mota, e o Bernardo também, e dizer que nós estamos vivendo um momento único na ferrovia, um momento de resgate, um momento em que a gente tem visto que várias transformações estão acontecendo, principalmente no modal de cargas, nós assistimos na semana passada, o ministro Tarcísio anunciar em Brasília, a medida provisória 1065, a exemplo do que nós já temos aqui em Minas Gerais, agora o governo federal também pode autorizar a iniciativa privada a explorar o modal ferroviário por meio de autorização, Minas Gerais saiu à frente com relação a essa legislação, hoje nós temos aqui no nosso Estado uma legislação robusta, uma legislação que dá à iniciativa privada uma segurança jurídica de vir para o Estado de Minas Gerais e poder ou construir novos trechos ou reativar ferrovias e poder fazer a sua exploração, seja para cargas ou passageiros por meio de autorização. Eu queria dizer que na sexta-feira eu tive a honra de participar lá em Divinópolis de uma discussão sobre o trem de passageiro de Divinópolis a Lavras na qual contamos com a presença do deputado Gustavo Mitre vice-presidente dessa comissão o deputado federal Domingos Sávio a convite da ANEM que é uma das representantes do circuito turístico Campos das Vertentes nessa reunião tivemos a presença de vários prefeitos da região e a gente vê uma mudança a gente vê que de fato hoje a discussão sobre o modal ferroviário ela foi instalada em Minas Gerais e hoje Minas Gerais tem um plano estratégico ferroviário que é único no país Minas Gerais saiu à frente dos demais estados e hoje nós temos sido exemplo para os outros estados que vêm até nós querer saber como é que nós chegamos onde nós chegamos o André ele tem razão em algumas palavras que ele que ele proferiu porque realmente nós não temos competência para tratar de ferrovia porque as ferrovias que existem hoje no nosso estado são todas federais são todas federais então nós estamos nos inserindo nessa discussão com relação ao modal ferroviário há pouco tempo a superintendência ela foi criada vai fazer dois anos que foi criada a superintendência de transporte ferroviário então esse trabalho ele tem sido construído e hoje quando a gente fala de projeto ferroviário a gente tem um norte a gente tem um plano estratégico ferroviário que analisou 45 propostas sendo 24 para passageiros para cargas e 21 para passageiros entre trens turísticos trens regionais e trens metropolitanos onde a gente tem ali um estudo de previabilidade que nos demonstram o CAPEX a demanda então hoje para a gente tratar de alguma proposta de trens passageiros a gente tem um norte a gente tem onde pisar e é um solo firme porque esse estudo foi realizado pela Fundação Dom Cabral que é uma instituição internacionalmente reconhecida então quando o André fala que foi dado ao estado de Minas Gerais pelo governo federal que foi delegado ao estado a decisão de dar a destinação da área do Belvedere existe um grande equívoco o que houve é que o estado começou a ser procurado pela iniciativa privada por alguns investidores com relação àquela área e em razão da relevância da área e do potencial que ela tem de transformar toda aquela região o governo do estado por meio da vice-governadoria da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte e da CEINFRA começar o entendimento com a Secretaria de Patrimônio da União proprietária da área para que o estado ele pudesse deflagrar uma PMI que é um procedimento de manifestação de interesse onde nós conduziríamos esses estudos junto com a iniciativa privada e obviamente junto com os órgãos competentes como IEFA a Copasa e FAM para a gente desenhar um projeto que seja possível para aquela área e começamos realmente tivemos várias reuniões várias discussões e chegamos em um momento em que o edital e a documentação encaminhada pela SPU foi sendo analisada e nós notamos que faltava uma autorização para todo o trecho porque a autorização que foi encaminhada ela não permitia a conexão da ferrovia até olhos d'água então a gente não iria conseguir chegar até Inhotim que é obviamente o nosso objetivo maior no futuro então foi solicitada a SPU que fizesse um editamento dessa primeira autorização e nesse sentido em razão de uma reestruturação que um órgão está passando eles pediram para que a gente aguardasse e a gente até hoje a gente está aguardando então nesse momento o Estado ele não tem competência para deflagrar esse PMI que foi a nossa proposta inicial e não tem e nunca teve competência para dar destinação àquela área então isso aí é muito bom deixar claro eu acredito que nós estamos trabalhando muito vendo aí a evolução de vários projetos a gente tem que entender que são projetos que tem um custo muito grande quando a gente fala de ferrovia a gente está falando aí de milhões bilhões não é pouco investimento mas é um investimento que a gente acredita que tem o poder de transformar regiões de trazer desenvolvimento econômico social para a região onde essa ferrovia passa ou onde ela é reativada a gente tem aqui em Minas Gerais uma das maiores malhas ferroviárias do Estado nós temos aproximadamente 5 mil quilômetros de ferrovia sobre concessão federal aqui no Estado onde a gente tem assistido a devolução de vários trechos pela ferrovia Centro-Atlântica no ano de 2013 ela devolveu cerca de 500 quilômetros de ferrovia só no nosso Estado e agora na proposta de renovação da concessão ela está propondo devolver mais 336 quilômetros de ferrovia em nosso Estado então o governo do Estado por meio do secretário Fernando Marcato e do governador Zema tem atuado ativamente junto ao Ministério da Infraestrutura no sentido de que essa indenização que a concessionária tem que pagar para devolver o trecho ela seja aplicada nos trechos e que os trechos sejam devolvidos para o Estado em concessão de operação para que nós possamos então poder fazer autorização obviamente com a delegação do governo federal que tem que ser anterior e para que a gente possa trazer a iniciativa privada para explorar aquele trecho e não deixar o trecho sucateado como a gente tem assistido ano após ano esse primeiro trecho lá para as varginhas saiu a deliberação 244 da NTT a concessionária já vai vai devolver mas vai devolver esse trecho revitalizado são 130 quilômetros onde a concessionária a FCA vai estar investindo 140 milhões de reais para fazer a revitalização do trecho e devolvê-lo ao governo federal em condições de operação para que então esse trecho possa ser operado possa ser reativado pela iniciativa privada então assim essas considerações eu achei muito importante porque a gente sabe que é uma luta muito grande a gente tem um respeito pelo trabalho que tem sido feito pelo Sérgio por todos pelo Gerson pelo André é uma luta de décadas eu os conheço há muito tempo porque antes de chegar aqui na superintendência de transporte ferroviário eu trabalhei por 10 anos na inventariança da rede ferroviária participei ativamente do inventário da malha aqui de Minas Gerais e também a malha toda a malha da SR2 que chega em Brasília Goiás Cruzeiro a antiga Bahia Minas e também chega em Angra dos Reis era uma malha muito extensa e a gente participou ativamente de todo esse trabalho então eu participei de uma época em que a gente só fazia o inventário e entregava para a União sem nenhuma perspectiva sem nenhum projeto e hoje a gente está vendo aí vários projetos e várias perspectivas dessa realidade do nosso governo do nosso modal ferroviário mudar a partir de mudanças que foram implementadas por essa comissão por projetos de lei encaminhados pelo deputado João Leite que conseguiu até alterar a constituição do Estado então isso é muito louvável isso é muito importante esse trabalho a gente ficou aí décadas andando na contramão vendo as ferrovias sendo sucateadas vendo o transporte de passageiro sendo esquecido e hoje a concessão foi no ano de 96 hoje a partir da instalação dessa comissão a gente tem visto essa história mudar e o resgate das ferrovias no nosso Estado acontecer eu falei do anúncio do presidente Tarcísio na semana passada nesse anúncio tem dois projetos que são muito importantes para Minas que é a ligação de uma ferrovia a partir de Patinga até São Mateus que é no Espírito Santo é uma ferrovia de aproximadamente 500 quilômetros e outro projeto que é que foi estudado dentro do plano estratégico ferroviário que é a ligação de Uberlândia até Chaveslândia que é um distrito de Santa Vitória aqui dentro do Estado uma linha de aproximadamente 235 quilômetros esses dois projetos juntos somam investimentos na casa de 7,5 bilhões de reais então são investimentos que podem mudar a realidade de toda essa região por onde a ferrovia vai passar gerando emprego gerando renda gerando transformação socioeconômica para toda essa região então isso é muito importante da gente enxergar e da gente entender que a gente está num novo momento e a gente ficou aí como eu disse anteriormente várias décadas só assistindo a degradação da ferrovia e não vendo nenhum projeto se concretizar e eu entendo o ceticismo do André e de vários outros colegas aí ferroviários mas eu quero dizer que a gente tem que ser resiliente e que a gente não pode desanimar e que eu acredito muito que nós estamos num momento de transformação e que Minas Gerais vai ser protagonista mais uma vez nesse projeto de ampliação de otimização do modal ferroviário e se Deus quiser a gente vai estar aqui juntamente com o deputado João Leite anunciando novas conquistas a cada dia que passar e a gente está lá na secretaria de infraestrutura na superintendência de transporte ferroviário para auxiliar sempre no que tiver ao nosso alcance e estar sempre nessa comissão que nós formos convidados que é sempre uma honra e uma alegria participar muito obrigada deputado obrigado vamos ouvir o Aurélio Ferreira Braga representando o Jamafra dos Reis superintendente substituto da superintendência de transporte ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres SUFER barra NTT boa tarde deputado vocês estão me ouvindo? ouvindo muito bem eu queria fazer uma correção o nosso superintendente atual não é mais o Jean Mafra agora é o Gilson Matos obrigado obrigado a área de superidade ferrovias na agência eu pedi a palavra muito na linha do que a Vânia falou porque eu como trabalho na agência de especialização apesar de às vezes a gente não conseguir explicar perfeitamente tudo o que acontece na área de regulação a NTT sempre buscou apoiou todas essas iniciativas inclusive esse projeto que é um pouco fora da nossa área porque não é um trecho concedido mas quando se dispuser a seguir até Brumadinho a agência vai dar todo o apoio regulatório para que ele se concretize mas eu quero dar os parabéns para Minas Gerais para a Assembleia porque vocês se somaram ao esforço da fiscalização quer dizer nós nos somamos ao esforço de vocês para conseguir esses avanços que a Vânia lembrou muito bem e isso para nós da coordenação de Minas Gerais e para Minas é muito importante então a Vânia eu repito as palavras da Vânia a gente não pode desistir tem que continuar seguindo porque vamos dizer existem pessoas trabalhando por esse objetivo em todas as áreas tanto no governo quanto no legislativo quanto no executivo e na área regulatória também então a agência se coloca a dispor ela admira e quer que esse tipo de iniciativa continue crescendo não só aqui em Minas mas em todo o Brasil e essa é a minha fala aqui para vocês parabéns vamos ouvir o Bernard Martins diretor jurídico do Grupo AI e vice-presidente da Fundação Doimo primeiramente boa tarde a todos cumprimento todos os presentes e os demais deputados na pessoa do deputado João Leite o qual agradeço imensamente em nome da Fundação por essa combativa campanha em prol das ferrovias mas não é só em prol das ferrovias nós estamos falando de resgate de memória cultura mobilidade do Estado e também pela combativa sempre combativa defesa ao meio ambiente que ele faz de uma forma muito dinâmica e com interlocução com todos os setores da sociedade civil e do poder público bom eu vou falar um pouco aqui nós falamos de vários projetos muito interessantes acho que todos os projetos aqui se conversam de uma medida e de outra e todas as pessoas que falaram até agora sempre estão convergindo para a proteção e o desenvolvimento do que nós já temos ali que é o parque e uma linha férrea que tem de tudo para a gente rememorar essas linhas férreas resgatar a imagem e a história delas e efetivar a criação de um parque mas a gente está esquecendo um pouco de falar da operacionalização um pouco jurídica um pouco política desses projetos só relembrando nós estamos falando de uma área que existe um risco já está sendo invadida lembrando que é uma invasão muita parte da primeira fase de invasão que é quando a pessoa invade a área para depois vender para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social e isso cria um caos social imenso então nós estamos jogando pessoas para uma área que não tem saneamento básico que não tem energia que não tem água gente que não tem esgoto então quando a gente fala de invasão a gente não está falando de expulsar pessoas de pessoas que não tem lugar para morar que não tem lugar para viver nós estamos falando de impedir que essa situação ocorra as pessoas precisam de entrar em outros projetos sociais de forma minimamente cidadã nós não podemos simplesmente jogar pessoas que estão comprando lotes pessoas miseráveis estão comprando lotes de invasores para um lugar que não tem saneamento básico que não tem luz que não tem menor infraestrutura é só para pontuar isso porque quando a gente fala de invasão parece um diálogo muito higienista e muito feio mas não pelo contrário a gente está defendendo que essas invasões não degradem ainda mais o meio ambiente ainda não vira um problema de favelização um problema social efetivo e bom há mais ou menos um ano e meio dois anos a fundação dormo ela apresentou junto a spu um termo chamado termo de gestão e zeladoria e o que é esse termo a gente só está falando poxa vamos cuidar dessa área essa área está sendo invadida essa área está sendo degradada essa área está se perdendo essas ferrovias estão sucateando existe ainda furto do que ainda existe lá do que subsiste lá por que a gente não resgata isso por que a gente não cuida disso e esse termo ele é baseado numa lei que já existe nós não estamos aqui tentando criar roda criar nada existe a lei 13.019 de 2014 que ela regulamenta a parceria entre o poder público e as entidades do terceiro setor e o que essa lei fala olha em todas as atividades que existe um relevante interesse público um relevante interesse social é permitido a celebração de acordo de cooperação e outros tipos de acordo com entre o estado e as entidades do terceiro setor bom e nós somos a fundação uma entidade do terceiro setor esse termo de gestão e exaladoria ele pode ser precedido de um chamamento é um chamamento público que outras entidades interessadas é lógico dentro de um critério mínimo de atestamento de experiência venham participar desse projeto que é gerir e fazer o mínimo e exaladoria daquela área e o que é bom nesse termo de gestão e exaladoria dentro dele a gente cria uma comissão de acompanhamento do nosso planejamento que a gente tem que apresentar previamente e essa comissão que nós criamos ela tem a participação da sociedade civil a gente vai convidar as associações de moradores ali do entorno não só do Belvedere mas associações de todos os bairros ali impactados nós vamos convidar o Ministério Público para participar acompanhar e fiscalizar toda a nossa gestão nós vamos convidar seja o estado através do próprio poder executivo então da própria Assembleia Legislativa e também a Prefeitura de Belo Horizonte então a gente cria um grande comitê de acompanhamento e fiscalização desta gestão e outra coisa esse termo ele é precário não precário no sentido de simplório ou de frágil mas ele pode ser revertido novamente para o estado lógico e devidamente motivado a qualquer momento então a gente não está pedindo grandes compromissos jurídicos e de longo prazo com o estado a gente quer primeiro impedir que aquela área acabe porque se não tomarmos uma atitude rápida aquela área simplesmente não é que ela vai deixar de existir mas ela vai se tornar de uma forma tão preementemente ocupada que vai ser impossível a retomada dela sem discutir grandes desapropriações discutir grandes ocupações então assim nós vamos estar discutindo algo que vai ser impossível de operacionalizar depois então esse termo tem dois anos que foi para a SPU nós também apresentamos ele junto ao próprio governo do estado o governo do estado ainda tem essa dificuldade de conseguir ter gestão sobre a área pelas últimas informações até que a doutora Vânia passou essa área ainda está sob gestão da SPU que não passa nem para o estado nem para a prefeitura e o problema não estou fazendo nenhuma crítica à união mas é um problema local é um problema que se não se discutir dentro do município de Belo Horizonte do estado de Minas Gerais a SPU até pela dimensão que ela tem da União ela não vai saber qual é o tamanho daquele problema o impacto que aquilo gera em toda Belo Horizonte então enfim a gente pede ajuda aqui dessa comissão para ver se a gente encaminha melhor esse termo é um termo participativo é um termo que tem subsídio legal e é um termo que pelo menos a gente começa a caminhar para a implantação de uma linha férrea de um parque a gente já começa a dar o primeiro passo essa operacionalização em paralelo a esse termo de gestão e isoladoria nós propusemos há mais ou menos um ano um pedido de abertura de uma PMI que a doutora Vânia até abordou aqui junto ao governo do estado aí fica essa confusão que a gente precisa novamente que o governo do estado seja através da própria ajuda aqui da Assembleia mediante a ajuda do deputado João Leite converse com a SPU converse com a prefeitura para a gente sentar e descobrir quem que é o responsável efetivamente para dar andamento nisso porque não adianta repito não adianta nós apresentarmos os melhores projetos aqui os projetos mais sustentáveis se a gente não conseguir operacionalizar esses projetos senão nós vamos estar discutindo a apresentação belas apresentações belos projetos mas que não andam nós vamos ficar aqui discutindo papel e discutindo vídeo nós apresentamos esse pedido de PMI para que depois esse projeto virasse uma concessão e que essa concessão virasse efetivamente a implantação de um parque e uma linha férrea e assim só ressaltando que no nosso pedido nós falamos que o estudo podia ser tanto da área global aí nós estamos falando de ligar até o Inhotinho tanto de uma área menor porque também vamos ser sinceros e nós temos que faziar esse projeto se a gente olhar ele como um todo nós vamos discutir um negócio de 10 anos aí tem que desapropriar um bar inteiro tem que conversar com 200 prefeituras vamos começar de algum lugar porque senão a gente não faz não vai a lugar nenhum então a gente pede novamente também esse encaminhamento esse andamento dessa PMI que nós apresentamos para que a sociedade se viu como um todo não só nós quando eu falo eu peço eu não estou pedindo para a fundação necessariamente só ela conversar só ela estudar nós aqui temos parcerias com a UGTREM com várias outras entidades vamos chamar todo mundo aqui que apresentou a ANDA o Sérgio todo mundo que apresentou para também ver se a gente participa em conjunto desses estudos isso não foi em conjunto que vença a melhor proposta mas é a melhor para a sociedade nós não estamos falando de grandes especulações imobiliárias nós estamos falando da melhor proposta dentro de um projeto socialmente relevante um projeto de Estado um projeto que perpetua isso por 100, 200 anos nós estamos falando de simplesmente alienar um ativo então assim eu faço esse alerta faço esse pedido que assim eu sei que é um pedido que o deputado João Leite já faz já nos ajuda nos auxilia da melhor forma mas fico reintero aqui para também todo mundo que está nos ouvindo todos os participantes que nos auxiliem a encaminhar e dar o primeiro passo para a gente ocupar de forma sustentável e social aquela área porque se a gente não começar daqui a um ano a gente não vai estar discutindo coisa nenhuma é isso obrigado muito obrigado Bernardo essa é a ansiedade nossa também o poder legislativo é o parlamento não é o que parla que fala o tempo inteiro mas não executa a nossa execução são as leis são as emendas a constituição do Estado de Minas Gerais é a intervenção permanente com os órgãos o arranjo federal em Minas Gerais imagine nós estamos falando de uma infraestrutura está com a submetendência do patrimônio da União não está com a infraestrutura imagine quer dizer a última palavra do ministro Paulo Guedes sobre a liberação dessa área por isso que nós apesar do André achar que o requerimento é coisa é sem valia nós estamos solicitando ao procurador federal procurador de justiça federal que ele analise uma ação imediata para que Minas Gerais tenha acesso a essa área que a Fundação Doem faça a zeladoria e que a gente tenha a garantia da preservação da área esse é o nosso trabalho estamos aqui começamos às 10 da manhã uma hora da tarde doutora Vânia firme aqui Elias firme todos estamos aqui Sérgio fez uma grande apresentação nós estamos firmes aqui e fazendo o que nós podemos fazer eu não sou executivo eu não sou executor nem a doutora Vânia nem o secretário Marcato nem o governador Zema nesse caso são executores quem executa é o governo federal e não é quem está em Belo Horizonte que executa é quem está em Brasília então vejam como que é uma coisa difícil falta trabalho nosso falta interesse absolutamente está aqui toda a estrutura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais está aqui o nosso Marco Soalheiro jornalista da TV Assembleia toda hora corria aqui querendo notícia vai passar para 400 municípios essas notícias toda a estrutura da Assembleia está empenhada nós temos esse grande auditório da Assembleia colocado para essa questão doutora Vânia veio trouxe mensagem do secretário Marcato governador Zema está interessado mas nós dependemos de uma decisão federal e nós queremos apertar essa decisão como eu vou marcar uma audiência com o ministro Paulo Guedes eu gostaria mas eu creio que nessa altura é o procurador de justiça que deve imediatamente buscar analisar e buscar uma maneira de obrigar o governo federal a liberar essa área para que ela seja garantida é isso eu queria agradecer muito a presença de todos essa reunião não encerra nunca nós vamos continuar com ela vamos continuar lutando agradecer o Márcio Rezende o assessor aqui da da comissão nosso consultor doutor Gustavo Machado que hoje talvez na questão da 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 legística ferroviária é junto com outros aqui na assembleia um especialista Ricardo Coutinho e Bruna Rodrigues aqui meus assessores Bárbara Carvalho teve um trabalhão hoje a Bárbara imaginem a Bárbara acompanhou todas essas apresentações não é ela que foi mudando para todos nós aqui já citei o Marco Soalheiro jornalista atento da assembleia legislativa tempo todo aqui escafruchando buscando a notícia aqui muito obrigado Guilherme Bergamine Prado é o nosso repórter fotográfico a foto de todos vai estar daqui a pouco já já está já está no assembleia informa no almg.gov.br não é é por causa do nosso Guilherme Prado Guilherme Bergamine o Carlos Dias repórter cinematográfico cadê você Carlos olha o Carlos ali levando a gente para 400 municípios Robilson Silva auxiliar de câmera está lá atrás Ângela Márcia auxiliar de serviços gerais é ela que vai higienizando aí os microfones para nós muito obrigado viu Márcia Ângela Ângela Márcia nós temos segurança olha aí Lucas Pimenta e Wesley Martins a polícia legislativa ali tivemos segurança total Fernando esteve aqui Bruno está aqui que toma conta dessa internet toda da assembleia Brunão ali que teve uma queda esse dia aí eu como ex machucado sempre né tem que conversar com ele para ver se ele está bem nós precisamos dele e por fim essa bandeira da assembleia legislativa Tim Maia vive tá fera lá lá hein Tim Maia o que que é isso só sei Tim Maia trabalhando comigo né gente está cumprida finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos